Estamos no ar. Boa noite a todas e todos. Aqui estamos no Terraço Cultural Virtual da Aduf PB para a última edição deste ano do Quinteto com Vida em Casa. Esse projeto maravilhoso através do qual o Quinteto da Paraíba convida artistas parceiros para um encontro especial com o seu público. Eu sou Sandra Luna, a diretora de cultura da Aduf PB e em nome do nosso presidente, o professor doutor Fernando Cunha, que se encontra conosco hoje, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados. Na verdade, Xisto Medeiros já é de casa, mas dou a boa noite e as boas-vindas ao Maestro Spock, essa grande personalidade do Frevo. Muito obrigada por estarem conosco. Sintam-se muito bem acolhidos. Aproveito também para agradecer a presença de todos e todas que nos acompanham neste momento através do canal da Aduf PB no YouTube. Aproveitem, se inscrevam em nosso canal, curtam e compartilhem os nossos vídeos. A Aduf PB tem produzido muito conteúdo acadêmico, artístico, cultural e político de alta qualidade. Vale a pena conferir a nossa programação e divulgar os nossos conteúdos. Bom, mas hoje, antes da festa, um pouco da nossa luta. Como muitos devem saber, a Universidade Federal da Paraíba está enfrentando um momento grave de sua história. Um governo federal nomeou como reitor da UFPB o candidato rejeitado pela comunidade acadêmica. Um candidato que obteve zero voto no colégio eleitoral. Isso é uma grave afronta à nossa democracia e fere princípios constitucionais que asseguram a autonomia às universidades públicas. É preciso, então, informar à sociedade sobre o que ocorre hoje, não apenas na UFPB, mas em várias outras universidades brasileiras. Estamos nos confrontando com intervenções, corte de verbas e, mais recentemente, começa a pressão para retorno às atividades presenciais, sem que nos sejam dadas condições de segurança aos nossos estudantes, professores e servidores técnico-administrativos. Nós estamos em luta porque nossa democracia importa, nossa autonomia importa, nossa educação superior importa e nossas vidas importam. Para falar um pouco dessa atual conjuntura, está conosco o presidente da UFPB, o professor Fernando Cunha. Por favor, Fernando. Obrigado, Sandra. Em primeiro lugar, eu queria sair um pouco do escrito político e fazer uma homenagem a um grande passista pernambucano, fundador do Guerreiros do Passo, companheiro Ricardo Napoleão, um grande amigo que nós perdemos o ano passado. E eu queria que essa live hoje um pouco homenageasse o companheiro Ricardo Napoleão, que era um exímio passista, de uma elegância encantadora vê-lo dançar. Mas nós estamos na luta e com muito luto. Estamos assistindo no Brasil mais de 170 mil mortes. Um governo que nega a ciência, um governo que nega as descobertas na área científica, um governo que não tem um plano de vacinação, mas, ao mesmo tempo, sugere que as atividades de ensino retornem nas escolas e nas universidades brasileiras. É um governo que ataca todo o processo civilizatório que nós temos, que nós construímos até hoje. Então, aquilo que tem a ver com democracia, aquilo que tem a ver com autonomia, aquilo que tem a ver com pensamento crítico, aquilo que tem a ver com a cultura, aquilo que tem a ver com todo o processo de humanidade, é atacado por esse governo. Nós, na Universidade Federal da Paraíba, estamos, desde o dia 5 de novembro, numa luta ferrenha em defesa da universidade pública, em defesa da autonomia universitária, em defesa da democracia, um princípio basilar que constitui todas as etapas dentro da universidade. De uma reunião no centro acadêmico a uma tomada de decisão para arrecadar recursos, ela passa por processos democráticos. E nós assistimos um governo que tenta destruir esse processo democrático. não sou eu que digo, são as ações desse governo que fazem com que eu diga isso. Esse governo tentou implementar duas medidas provisórias que destruíam o processo de eleições dentro da universidade. Não houve, não foi, não logrou êxito com as medidas provisórias. Na sequência, ele começou a nomear reitores que não foram eleitos pelas comunidades universitárias, indicando os segundos, os terceiros lugares, reitores e reitoras, como é o caso da UFPB, e também nomeando reitores que nem participaram de consultas eleitorais, interventores natos mesmo, isso dentro das universidades e dos institutos federais. Aqui, na Universidade Federal da Paraíba, nós temos uma mobilização desde o dia 5 de novembro com professores, com técnicos administrativos, com estudantes que estão resistindo a essa afronta. E já estamos, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista político, reagindo para que a universidade pública se torne cada vez mais pública, que a universidade cumpra a sua função social, cumpra aquilo que diz a Constituição de garantir a sua autonomia. Então, a gente aproveita esse momento aqui para dizer aos companheiros e companheiras que nos assistem que a ADUF vem agindo em conjunto com os segmentos aqui da universidade para garantir que a vontade da comunidade universitária seja respeitada. Não é uma luta imediata, é uma luta de médio e longo prazo, nós sabemos disso, não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de meio fundo, eu sou da área de educação física, que nós vamos precisar de outras sessões sindicais, outras universidades se agreguem a essa luta. Na próxima semana, nós já temos uma ação importante nacional sendo construída, os reitores eleitos de 17 universidades estarão em Brasília para fazer um debate e vai ser transmitido nacionalmente pelo Andes e pelo Sinazef no dia 8. No dia 9, nós teremos um ato presencial na frente do MEC com os reitores eleitos e também uma audiência que nós temos lá algumas ações jurídicas, um mandato de segurança e uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação direta de prejuízos fundamentais que foram encaminhados por um partido, o Partido Verde, e também pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós iremos estar presentes, nós, quando digo a comunidade universitária, junto com o Sindicato Nacional, para garantir ou lutar para que aquilo que a Constituição brasileira diz claramente no seu artigo 207 sobre a autonomia universitária seja garantida e constituída. Eu quero agradecer, antes de terminar, imensamente a parceria, nós já estamos no final do ano, mas esse é o último quinteto com vida do ano de 2020, mas dizer que a gente é muito grato ao trabalho intenso que nós conseguimos construir com o quinteto com vida nesse formato virtual. Nós já tínhamos uma parceria com o quinteto presencialmente e nós só demos sequência, só damos sequência porque a gente teve uma equipe, teve uma afinidade muito grande, um empenho enorme do quinteto, da nossa diretoria de cultura, da nossa equipe de comunicação. Quero agradecer a todos os artistas que puderam participar junto com a gente. Para nós, da diretoria, cultura é política, não tem desenvolvimento de cultura sem o desenvolvimento de uma política que possa expressar os interesses de uma determinada classe. E é óbvio que a classe que nós estamos falando é da classe trabalhadora. E eu penso que nós colocamos uma gotinha, uma sementezinha pequena nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia, nesse momento novo para todos nós. a gente conseguir ter, junto com o quinteto, tocado um projeto que fala do Brasil, fala da cultura, fala da... que dá perspectivas futuras. Eu penso que a gente cumpre uma função social do sindicato que atrela o desenvolvimento da cultura com o fortalecimento da política. política. Nós estamos muito agradecidos, espero que, no próximo ano, a gente tenha outros projetos que possam fortalecer a cultura que é, o tempo todo, massacrada por esse governo federal. Spock, muito obrigado, grande abraço, Xisto, coração, Sandra, por favor, siga com a sua bela coordenação, nos guiando nessa trilha e o sindicato tem a honra também de tê-la junto conosco. Um grande abraço. Muito obrigada, Fernando, o professor Fernando Cunha, esse nosso líder incansável, conheço ninguém como ele, acreditem, a Dulce PD, realmente, de parabéns por esse presidente. Bom, e agora vamos à festa, que a festa também é uma forma de luta, vamos de volta ao nosso Quinteto Convida em Casa, esse encontro de artistas, que é uma festa e que, em 2020, já trouxe para nós a presença de Xangai, Toninho Ferraguti, Marcelo Genesi, Mônica Salmasso, Gessier Quirino, e que hoje nos traz essa presença gloriosa do Maestro Spock. Para apresentar o convidado, está conosco Xisto Medeiros, que é o Contrabaixista do Quinteto da Paraíba e que aqui representa o grupo. E aí, é com você, Xisto. Sandra, boa noite, Maestro Spock, boa noite a todos e a todas que nos assistem aí. Quero falar rapidamente antes de... Xisto, desculpe, acho que está um pouco baixo o seu som. O seu fone está. Maurício? Está tudo bem aí, Maurício? Com a ordem? Está bem? Está sim. Talvez você está sem fone, né? Talvez seja... Então, o caso de você chegar, tentar chegar um pouco mais perto. Eu acho que é um ambiente aberto que você está. tá, então. Vou tentar falar um pouco mais alto. Então, gostaria de já começar antes de apresentar o nosso convidado ilustre, agradecer do PB e agradecer a Fernando, que, na verdade, foi o cara condutor de toda essa parceria do Quinteto desde antes, lá em 2017, quando a gente estava começando com o projeto que fez com vida e Fernando assistindo um show de um projeto meu chamado Ossi, ele se entusiasmou porque tinha assistido uma apresentação do Quinteto com vida e falou, olha, vamos falar com a Durbe. Ele era o... Ele era conselheiro, eu acho, daquela administração que, se não me engano, o presidente era Marcelo Ticcov, que depois passou para Cristiano. Enfim, até hoje, ele chegou à presidência da Durbe e a gente estaria firme com essa parceria cultural maravilhosa, que só nos engrandece. Então, assim, queria dizer que para nós é uma honra imensa esse convidado maravilhoso, Spock, que é um cara de um coração do tamanho do mundo, um cara generoso, um músico fenomenal, um cara que, aonde ele chega, ele é querido por todo mundo. um certo momento, assim, a gente se encontrou na cidade de Tondela, em Portugal, eu fazendo um turnê com o Chico César e ele fazendo um turnê com o Spock Frego. Os caras estavam vindo naquele momento, se não me engano, da Rússia ou da China, iam passar três meses na estrada, fora de casa, viajando. Então, assim, isso é só para dizer o tamanho da grandiosidade que é esse cara, o Maestro Spock, e esse projeto da Spock Frego, que é, sem dúvida, uma das coisas mais importantes da história do Nordeste e do Brasil, que é um negócio que eu falava isso antes de ontem com Sandra e com os meninos Ricardo e Maurício aqui, e o Maestro Carlos Anísio, que, sem dúvida, é um dos nomes desse século. É o Maestro Spock e sua Spock Frego. É uma das expressões mais importantes da cultura brasileira. Digo isso porque não sou eu que estou dizendo, é o mundo que reverbera isso. O próprio Wilton Massalis disse que isso, que música é essa que vocês tocam? E eles falaram, é o Frego. Não, isso não é o Frego, isso é o novo jazz. Então, quer dizer, os caras, eles gravaram em todos os sentidos. Até os clarins tocam aqui agora quando eu falo. Exatamente isso. Os caras estão de outro planeta. É incrível. Então, assim, tem mais delongas. Maestro Spock, seja muito bem recebido aqui por nós e lhe amamos do fundo do nosso coração. Digo isso em nome de cada um membro do que tem da Paraíba. Digo isso sem dúvida em nome de cada músico do Estado da Paraíba, no nome de cada pessoa que habita aqui esse nosso Nordeste, esse nosso país. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Caramba, boa noite. Quero me fazer chorar. Antes de qualquer coisa, quando eu tenho aqui, porque eu detesto não acreditar, mas agradecer a Duplo PB, o presidente Fernando, a Sandra, toda a equipe técnica, Maurício, Ricardo, ao Maestro Carlos Andes, professor, parceiro, amigo, ao Quinteto da Paraíba, e a você, Xisto, obrigado por tudo. Caramba, que lembrança, o tom dela foi. Lindos momentos ali que nós estávamos vivendo. Agradecer virtualmente o terraço cultural. Foi incrível ter estado ali presencialmente. Foi um momento lindo também. E como todos que foram, estar com você e com o Quinteto, desde que vocês foram gravar uma música de Antônio Nóbrega. e eu acompanhei a gravação lá no estúdio Carranca, em Recife. Ali eu vi de perto tudo o que eu tinha escutado falar, tudo o que eu tinha, tudo o que me contavam sobre o Quinteto da Paraíba, o que era o Quinteto. Ali eu comecei a ver de perto, ainda era uma formação mais antiga. E ali eu vi, escutei de perto o que era a sua direção, ali eu vi de perto você trabalhando e foi um momento importantíssimo musicalmente, artisticamente, profissionalmente, na minha vida ter acompanhado aquelas horas ali daquela gravação. Agradeço a Paraíba, esse lugar que eu sempre, desde que me entendo de gente, ouvia falar, principalmente por uma cantora chamada Melis Gama, que cantava com o maestro Vilô, é isso? Cantava com o maestro Vilô, Melis Gama, então eu falava muito dele, automáticamente de Marcelo, e por Duda também, que sempre me falava dos músicos da Paraíba, especialmente Radegundes, que eu sempre o tenho, o mestre Radegundes. Duda me falava muito de Nailson, que vivia a vida toda na Paraíba, e de Costinha e Bobó. Eu falo principalmente desses quatro porque eles tocavam na orquestra do maestro Duda, então eu já comecei. Não era de uma forma tão feliz assim, não, sabe? Porque o maestro Duda, com aquele jeito dele, maravilhoso que é, mas eu entrei na orquestra dele, era eu e Giba, o Maip, por exemplo, o Lenoc no trompeto, então todo mundo de Recife, mas os meninos já eram da faculdade, professores, e eu lembro que Duda dizia assim, o Bahia hoje vai ser bom demais. Por que mais? Porque hoje vem Bobó, a costinha, e vem Nailson, Radegundes, rapaz, aquilo entrava com uma tristeza assim, uma tristeza não, sabe? O Tama era, como eu olhava, eu dizia, hoje em Bico, mas gente não é bom não, é isso. Aí ele olhava, eu dizia, você vai ouvir hoje o que é tocar, sabe? Eu era arretado com os meninos, nem conhecia direito assim, aí vinha Bobó, a costinha, aquelas coisas lindas que são, né, cara, assim, e vinham tocar conosco e realmente ele estava certo, o baile era diferente dele, com a presença de Costinha, Bobó, professores, assim, foi incondicional, Naílson, Rademundi, os esporros lindos e aulas incríveis que eu levava de Naílson, eu digo ele hoje, ele nem acredita, eu digo você dava esporro mesmo, e eu aprendi muito com seus esporros, mas era lindo, é isso, feliz demais ele estar falando com vocês, feliz demais ele estar falando da Sonda Paraíba, os músicos, que são, uma escola incrível, da música brasileira, a Paraíba. Falei demais, não vou me chamar ele. Não, maravilha, é para isso que a gente está aqui, mas para, não é, para ter papo e também para ouvir as... Você falando aí de Meio de Cama, eu tive a honra de tocar com Meio de Cama durante vários anos, assim, garotão, assim, bem jovem, na Orquestra Metalúrgica Filipéria, do mestre Chiquito. Chiquito, ela está muito caramba, Chiquito. Tocamos muitos bailes com ela, cantando. É, eu convivi muito com ela, muito, uma grande cantora, maravilhíssima. Gente, antes de continuarmos com o bate-papo, vamos para o esquenta, vamos conferir um pouquinho da frevura, que promete ser esse encontro de hoje. Eu vou pedir a Maurício para mostrar para a gente o vídeo com a apresentação do Quinteto da Paraíba e o Maestro Spock interpretando Moraes e Frevo, uma composição do Maestro Spock na bateria, a luxuosa participação do Adelson Silva e na guitarra Renato Bandeira. Maurício, por favor, Moraes e Frevo. 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 Já estou vendo aqui Cisneiros, Cisneiro, quem mais? Nossa, muita gente. Igório, Albert Marc, Ivete, daqui a pouco eu comento. Aliás, vocês aproveitem os que estão nos acompanhando pelo YouTube e mandem aí comentários, elogios, porque eles são os notáveis, né? E vamos aproveitar. Bom, Maestro Spock. Saiba que o Maestro tem um fã-clube animadíssimo aqui na Aduf PB. Foram dias, xisto aí, né? Sabe, foram dias de festa entre nós. O cotidiano da vida sindical não é brincadeira não, a gente trabalha muito. Mas esses últimos dias foi só alegria, viu? E eu que mergulho nas pesquisas sobre os nossos convidados, realmente passei dias de imersão em frevo e jazz, arrebatada. Muito obrigada desde já por esse encantamento. Eu gostaria de dizer que assistindo a esses vídeos e entrevistas suas, eu tive a oportunidade de me deparar com inúmeras instâncias do reconhecimento da sua genialidade. É impressionante. Eu vou tentar resgatar algumas dessas coisas ao longo da nossa conversa. Mas eu decidi escolher uma coisa emblemática, aproveitando que a gente acabou de ver e ouvir, né? Moraes é frevo, porque, gente, vocês não acreditam. Mas eu vou pedir ao próprio maestro Spock que nos conte como é que ele compôs essa música. É extraordinário. É, com certeza, um exemplo emblemático da sua genialidade artística. Por favor, conte aí pra gente. Obrigado também, mais uma vez, pelas palavras. A gente recebe como um carinho, um elogio e tal. Mas, pelo amor de Deus, monge de genialidade ou algo parecido, eu sou um músico pernambucano que viveu a vida inteira com o frevo brasileiro. Mas a história de Moraes, vou tentar resumi-la, né? Porque isso até saiu um pouco na internet com os meninos do face musical que eu contei pra eles, colocaram na internet, de uma forma, a um ponto que Moraes me ligou no outro dia, né? A verdade, o filho de Moraes, Davi, assistiu, ligou pro pai e o pai ligou pra mim. Porque o que acontece, na verdade, é que a gente tem um show com Moraes, o nosso quinteto, né? Com Renatinho, com Hélio, com Beto Ortiz. Renatinho, Hélio, Beto Ortiz. Ai, meu Deus do céu! E Helinho, no baixo, né? E a gente tem um show com Moraes, Moreira. Nesse show com Moraes, Moreira, em São Paulo, Moraes disse, Spock, você cuide do repertório porque você sabe o que é que eu gosto de cantar. Você sabe, dentro do universo do frevo, Moraes é um dos maiores divulgadores do frevo para o Brasil e para o mundo, né? E a gente fez o espetáculo, e eu até coloquei o nome do espetáculo ali, frevo pernambucano, sotaque baiano, sabe? Porque ele tem aquela música frevo, que é pernambucano, né? Vai nasceu nisso. Então, chegar na Bahia, sotaque baiano, ganhando uma nova energia. Bem, e o frevo pernambucano, sotaque baiano. Ele disse, Spock, você sabe o que é que eu gosto de cantar, né? Você coloca, faz o repertório, ensaio, o que você disser eu canto, e a gente vai fazer. Tá bom. Aí eu cuidei do repertório, sendo que ele tem uma composição que ele fez, que é Spock Frevo Spock, um frevo lindo, né? Que conta a história do frevo, que nasce em Recife, mas vive em Olinda, sabe? Mora em Olinda, e é lindo o frevo. E eu não coloquei no repertório, porque eu não me sentia à vontade. Eu era o responsável pelo roteiro, e ele... E eu colocar no roteiro um frevo que nos homenageia, eu achava estranho, sabe? Eu não estava à vontade com isso. E eu não coloquei. Quando ele chegou, no dia do show, nós almoçamos juntos, e isso era tipo uma da tarde, por ali meio-dia, meio-dia, uma da tarde, e a gente almoçando, eu explicando para ele, ó, Moraes, o show era no mesmo dia, às oito da noite. E eu, ó, e ele coloquei essa, coloquei essa, essa e tal, e esse é o show ali. Tá lindo, Spock tá maravilhoso e tal, agora cadê Spock Frevo Spock, sabe? Eu disse, não, Moraes, não precisa a gente fazer isso, precisa sim. Lógico que precisa, meu velho, sabe? Pô, quero cantar Spock Frevo Spock, eu digo, mas bicho, mas por que você não colocou Spock? Eu digo, rapaz, eu não coloquei, porque não tem nada a ver eu colocar, como é que eu estou fazendo o roteiro, vou colocar uma música, acho que não precisava, mas eu quero colocar sim. E outra, eu quero que ela seja o meu bicho. Aí eu disse, meu filho do céu. Aí eu coloquei o bicho, aí quando ele disse, esse é o meu bicho, e qual é o seu bicho? Aí eu, realmente, na hora eu pensei em muita coisa, né? Caramba, Luz, Bandeira, Catimba, Luz, o que fazer? Qual é o bicho que você vai fazer qual? Escolha um, aí eu disse, meu irmão, então a gente vai fazer morais e é frevo. Aí ele disse assim, poxa, que frevo é esse? Aí eu disse, é um frevo que a gente fez em sua homenagem. Ele disse, mentira, é, foi. Aí ele disse, rapaz, eu não acredito, não sei o que, canta aí um pedacinho. Aí eu disse, não, você vai ouvir na hora, porque o frevo não estava feito ainda, né? Não existia esse frevo. Eu que, eu não fiquei confortável em fazer um frevo de outra pessoa, já que ele estava fazendo um frevo em nossa homenagem. Não, eu vou homenagear ele também. Aí ele disse, é sério? Aí ele falou com o produtor, mas eles fizeram um frevo para mim, não sei o que. Eu disse que isso foi uma tortura muito grande, mas, fui para o hotel, isso era meio dia, meio dia e meia, depois do almoço ali, eu lembro do produtor, ele dizendo, é, morais, a gente pode passar o som lá para as três, quatro horas, quando for cinco, a gente chega, eu digo, não, morais, eu já cheguei para cantar, porque eu estava precisando de tempo, eu queria tempo para terminar a música, tinha que terminar a música, né? E aí ele foi, aí ele, mas eu quero, eu digo, não, morais, eu passo o teu som de voz, cara, eu falo lá, tu vai chegar, a gente vai estar passando o som, é chato, a gente vê teu violão lá, não sei o que, Renatinho passa para você, ele diz, é, eu descanso mais, aí pronto, foi. Aí cheguei lá, fui pedindo a Deus uma melodia, né? Eu tinha que ter uma melodia, e a Adelson passando o som da bateria, eu era um camarim, tentando uma melodia, e veio, algum caminho assim, aí quando veio o caminho do ar, subir para o palco, pedir para parar, passar a edição, e disse, a galera, a gente tem que pegar essa música, aí que música é essa, tipo, que a Renatinho perguntou, e não é muito, se é morais, é frio, mas que música é essa, eu digo, é a música que a gente vai fazer agora, porque a gente tem que tocar lá hoje, a Renatinho, é, eu digo, para tudo, eu digo, vamos passando o som, e saindo uma música aqui, a gente está fazendo, aí o Beto estava no sanfona, eu lembro o copo ali, Beto, faz um resfulengo aí, um resfulengo, seguindo a harmonia, e os meninos foram tirando lá a melodia, harmonizando também, na hora, ia cantando, e eles iam pegando, ia cantando, eles iam pegando, até que a gente concluiu, e é isso, o povo dizia, meu irmão, ainda vai ser o bicho, então a gente estava pagando uma música, para ter que decorar, ainda tocar no bicho, e lembro que quando o Moraes chegou, a gente estava finalizando, ele chegou no palco, eu lembro dele, e aí, que música, eu digo, como é a tua música, Moraes? Se é Moraes, é Clevo, ele, é sério, eu digo, foi isso, foi uma loucura total, a música saiu completamente capenga, porque como é que a gente ia lembrar, depois de uma hora, uma hora e meia de show, daquela música que tinha sido feita, antes de tocar, mas foi feito, e eu não contei nada para ele, só depois desse programa, depois de não sei quanto tempo, alguns anos, que saiu da internet, ele me ligou no outro dia, oh, rapaz, por isso que você não queria que eu fosse passar som, eu lembro, por isso que você pediu para chegar na hora, eu disse, é Moraes, mas ele ficou muito feliz, e agradeceu, não sei o que importa, demorei muito para lá, não falando, porque a história realmente tem que ser contada um pouco assim, mas era aí, foi isso, a história de Moraes é feita, mas ele ficou feliz e ficou forte. Tá bom, tá confirmando aí, quem nos contou isso, foi Xisto e também o maestro Carlos Anísio, não é? É, porque a produção desse Quinteto com Vida em Casa, tem umas fofocas nos bastidores muito boas, mas depois a gente entrega tudo para cá. Confirmado, não é, Xisto? Gente, o nosso chat já está com vários comentários, eu vou começar aqui a ler alguns, rapidinho, é Manuel Barros. Eita, professor Manuel. Pois diz aqui, abraço caloroso, frevente a todos, salve a Adolfo PB, salve o Quinteto da Paraíba e salve o maestro Spock. Que massa, que massa. Nossa, Tássio Teixeira, diz, Fernando Cunha, presidente da Adolfo PB, além de ser um militante valoroso, é um passista de frevo excelente. Eu disse, né, que a gente tem vídeo dele frevando lá na diretoria da Adolfo, mas não consegui me localizar para mostrar. Rafael Alves diz, maestro Spock foi uma das pessoas mais humanas e sensacionais que eu já conheci. Parabéns por sua personalidade incrível. Muito obrigado. A Maria Ivete, nossa querida Ivete, a diretora, né, de políticas de aposentadoria. Sexta-feira feliz, fechando com chave de ouro, terraço cultural virtual, neste ano de 2020, e já trazendo o frevo, este gênero tão efusivo e tão nosso, abrindo alas para 2021. Obrigada, Ivete, você sempre estar conosco aqui. Obrigada por todo o apoio. E o querido professor, o Cisneiro Andrade e Sandra, agora escute, viu? Sandra, cutuca o Spock aí para ele falar da fria que botou a gente lá no Sesc de São Paulo para tocar vassourinhas no encerramento do projeto Um Sopro de Brasil. E aí? Menino, mas faz muito tempo isso. Isso foi um dos primeiros shows da orquestra. Eu peço desculpa a ela se foi uma situação, mas pode ter certeza que foi com muito amor, muito amor mesmo, muito carinho. Mas é um Sopro de Brasil, não é isso? O projeto. Foi um projeto importantíssimo para a orquestra. A orquestra já estava meio que iniciando ainda ali. Estavam os primeiros anos desse formato de tocar frevo no palco de um teatro, de um festival de música instrumental, no festival de Sopro, como foi esse, no festival de jazz. A gente estava meio que... Teve um momento ali que foi um momento mais triste e, ao mesmo tempo, feliz da minha vida nesse festival. Eu acho que foi nele onde, muito possivelmente, estava lá anunciado Jair Spock, frevo, orquestra, e, muito possivelmente, um passista morrendo de saudade de dançar o frevo foi para lá. E ele levou sombrinho e tudo. Foi lá nesse festival. Eu sei que, quando a gente começou a tocar, tinha um arranjo que era um frevo rasgado que demorava, tipo assim, uns 30 segundos, um minuto, sei lá. E o frevo lá, né? Como é? E estava frevão, frevou passista, eu acho, morrendo de saudade. Ele não se aguentou, sabe? Ele pulou no palco. Se não, quando ele pulou no palco, 30 segundos depois ia ter uma parada do nada e o pipelinho levantava com baixo para fazer uma cadência. Sem ritmo, à vontade, totalmente. Porque, nos festivais de jazz, essa coisa de solo, improviso e tal, é muito apreciada. E o nosso trabalho já estava assim, né? Com o frevo rasgado, mas com... A gente pegava um frevo clássico e mudava os arranjos. Às vezes começava com improviso, depois vinha o tema. Todos os americanos fazem, né? Sendo que ele estava fazendo com o frevo. E eu lembro quando esse passista pulou, a orquestra me olhou, como que ele dizia, que esporte é agora, velho? Tipo, a gente vai parar. O arranjo está lá, né? Eu olhava para o menino e dizia, mas irmão, eu tenho o que fazer. E ele pulando e olhando para mim rindo, sabe? E pulando e feliz e olhando para ele preocupado. E aquele olhar dele, e aí saia esporte, sabe? E eu olhava para ele, meu velho. Aí daqui a pouco, o cachorro... Aí eu escutava ele pulando, sabe? Os gestos do pulo dele, assim, ele entra ali, não sei. E ele pulando e olhou para mim como quem diz, é sério isso, velho? Vocês pararam agora. Eu não tinha acabado de entrar, sabe? E eu olhei para ele como quem diz, mas, meu velho, você não avisou. Eu não tinha como reverter o arranjo. Tem 17 pessoas no palco. E ele me olhou e as pessoas da frente, alguns fizeram assim para ele, sabe? E um sinal, assim, com a mão de... Sai, sai, sabe? Sai. E ele desarmou a sombrinha, a luz. já estava aquela coisa produzida de ter um canhão ali naquele solista naquela hora que ele ia levantar, que estava combinado e a orcaixa ficava no escuro. E ele foi saindo no escuro e algumas pessoas com a mão assim saem. Eu disse, meu Deus do céu, sabe? É assim, porque era... É... É... Foi uma situação, uma cena muito sujamente triste, sabe? E às vezes tem o que fazer, eu lembro dele descendo a escadinha assim da ponta do teatro, mas quando ele desceu a escada, eu disse, meu Deus, mas é isso, sabe? A música está realmente também agora atuando como um ator principal. A música, ela não está sendo tipo uma... O que é maravilhoso também na manifestação, uma trilha sonora para a furia, para o passista, para o... Porque quando você coloca muitos passistas na frente de uma orquestra, o passista, ele é imagem pura, então é muito difícil, né? Que as pessoas se concentrem no que está acontecendo com a música. O passista, ele, sabe, ali naquela cena como principal. E aqui, no fundo, eu digo, caramba, sonho realizado, sabe? Mas, ao mesmo tempo, dessa tristeza, dessa felicidade de sonho realizado, quando acabou a música, eu pedi para acender as luzes e falei do passista, falei com ele, pedi desculpa para ele e que a gente ia fazer um frevo completo, rasgado, que a gente, nós sabemos de bares decorados, e que ele ia dançar o frevo inteiro. Eu chamei para o palco de volta, e no palco, ele acabou com tudo, dançando frevo, e se divertiu. É isso. E foi um sopro de Brasil. E eu peço desculpa a Sandra também pelo momento um pouco, talvez, para ela, que foi um pouco realmente desconfortável, mas foi de muito amor, realmente, de muito carinho, felicidade, por exaltação, por louvor ao frevo. Muito maluca essa história. É uma história marcante. Sandra, deixa eu pedir para o Maestro Spock verificar se o fone dele que ele está no ouvido é o que tem o microfone ou se é o outro. Porque o seu som está, tem algumas pessoas achando o seu som baixo lá no YouTube. O som da sua fala. Estão lhe ouvindo, mas estão lhe ouvindo baixo. É porque, olha aí, eu vou falar mais melhorou. Acho que sim. Melhorou? Talvez eu estivesse um pouco longe. Fica por aqui, então. Falar um pouco mais alto também. A gente aqui, pelo menos para mim, o som está ótimo, perfeito, mas já mais de uma pessoa no YouTube, no chat, alertou para isso, que o seu som estava baixo. Eu não sei o que pode ser. Comentem aí, então, gente, se melhorou agora, eu falando assim, um pouco mais próximo, um pouco mais alto. Vamos falando e talvez melhor. Então, qualquer coisa, vocês avisam no chat se houver algum problema, viu? Porque estética de live é assim, tem feitos especiais. Eu vou falando aqui, um pouco mais próximo, então. Controla na hora, né? Bom, e por falar em músicas que têm histórias, eu acho que a gente pode conferir mais uma, porque aqui tem um vídeo com uma música do grande mestre Sivuca, interpretada por Spock, o quinteto da Paraíba. O arranjo é do maestro Spock e, de novo, claro, na bateria, Adelson Silva e na guitarra, Renato Bandeira. eu vou pedir a Maurício, então, que nos apresente Folião Ausente de Sivuca com o arranjo do maestro Spock. O último carnaval de sua vida, cada momento, nos ensaios, eram aulas que recebíamos, todos nós, na nossa orquestra de frevo, lá de Recife. eu me refiro ao mestre Sivuca. Ele fez um frevo, ele fez um frevo, ele fez um frevo, ele fez um frevo que eu me apaixonei, chamado Folião Ausente, e eu disse, ô mestre, por que Folião Ausente? ele fez, sabe o que é Spock? Já sem voz, eu estava em Paris, o carnaval acontecendo aqui, eu morrendo de saudade do carnaval, eu disse, vou fazer um frevo. Ele fez o frevo e colocou o nome de Folião Ausente, do mestre Sivuca. 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 Adelson Silva na bateria, senhoras e senhores. Nossa, que beleza. Não dá muito para ficar aqui sentada, não é, X? Estou apresentando. A gente tem que voltar a ter o Quinteto com Vida Presencial, porque essa hora é a hora da... Linda. Sim. E Adelson? E Adelson? Meu Deus. É demais, né? Eu fico vendo Adelson chorar, eu vou tocar e eu começo a chorar. Adelson é... Adelson é a... que é a proteção máxima da nossa orquestra. Adelson, estando por perto, nada, nada, anda ruim. Adelson é uma pessoa, um mestre, ele... e que ele... a presença dele, ele carrega com ele todo o espírito sagrado, sabe, de... de Zuzinho, de Capiba, de Monson Ferreira, de Zumba, de Livino Ferreira, de Carmelo, todos os nossos... Adelson, ele carrega todos os cenários, assim, da... da música de Pernambuco, sobretudo o Fredo, pernambucano. Então, em qualquer momento que ele estiver, a gente não tem preocupação com nada, sabe, com... não tem medo de nada, não tem... é só olhar para ele, assim, como... eu olho para Adelson, eu vejo... eu vejo tudo que você possa tomar, eu olho para Adelson, eu vejo um tuba, um tubista, sabe, um pôr de bêbado, baforando no meu ouvido uma nota afinada ou desafinada ou mal tocada, Adelson carrega isso com ele, sabe, o suor do tubista na ladeira, Adelson carrega um passista acabado de suor e de tanto pular, Adelson carrega uma sombrinha, Adelson carrega uns metais, Adelson carrega a percussão do frevo, quando está com ele, ele carrega tudo com ele, então ele é, sabe, aquele... Adelson uma vez falou de Moacir Santos, um Jedi, Adelson é um Jedi, sabe, do universo do frevo para a gente, e ele realmente, eu estou nem falando do músico, que é, mas da entidade, então, eu vejo tocar e começo a chorar, porque é uma pessoa muito grande, é um artista muito grande, então, muita sorte para todos nós, Deus ter colocado Adelson, sabe, para nascer aqui e, em seguida, tocar conosco, e, Deus é muito, muito bom para a gente, ele mandou Adelson para nos proteger, sabe, e a gente é protegido contra a nossa igreja, que belíssimo depoimento, e eu vou aproveitar... Não tem jeito que é assim, Existo, não tem... Não tem jeito que é assim, Existo. Tem, 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 e ele é exatamente, essa definição sua sobre ele é exatamente a mesma coisa que eu senti todas as vezes que eu cheguei perto do Maestro Márcio Santos, né, quando esteve aqui gravando o disco do JP Sack, essa mesma coisa, é um negócio de um ser evoluído que está num outro nível, né, o cara está numa outra... Né, velho, o cara está num outro... É um outro espaço que ele está, ele é diferente, ele é... E Adelson é esse ser diferente, velho, vou aproveitar esse momento assim emocionante da live para também deixar uma... Hoje, se estivesse viva, minha primeira companheira, Claudinha, mãe dos meus filhos, Juan e Diana, se estivesse viva hoje, estaria completando 50 anos. Ela nasceu no dia 4 de dezembro de 1970. Deixo aqui um beijo bem grande para ela, onde ela estiver, que esteja do lado do mais com artistas e de todos os gandavas, como ele bem falava, lá nas... Né, nos... nas relvas celestiais. Então, deixo um beijo bem grande para ela e que ela esteja bem onde ela estiver. E quero dizer, velho, que é isso mesmo, assim, você é esse cara aí porque você tem esse coração também, porque às vezes a pessoa que a pessoa... Um cara como você poderia ser um outro... Poderia ser uma estrela, poderia ser um cara... É... Vou usar a licença poética agora aqui porque eu fiquei emocionado. Poderia ser um cuzão, velho. E você não é. Você é um cara legal pra caralho, bota. Você é... Você é humano. Todo ser humano evoluído também consegue entender isso. E você é esse cara. Você o tempo todo você está assim com seus músculos, o tempo todo você está assim aonde você estiver. É na brincadeira, é no palco, é no camarim, é... Sabe? É tudo muito... É tudo muito do amor. Sabe? É uma coisa... É uma vibe do amor impressionante, velho. Então, assim, obrigado por... Por ter a oportunidade de estar perto de você, assim. Você é um cara tão... Tão lindo, assim. Gente, eu vou aproveitar... Eu vou aproveitar esse momento e justamente quando vocês estão rememorando essas figuras, não é? E pra conversar um pouco com o maestro Spock sobre essa dimensão muito especial da sua arte, que é o cuidado que tem em relação a essa dupla injunção da arte, a tradição e a modernidade. que, embora seja peculiar a todas as formas artísticas, fica muito claro que na sua trajetória isso é cultivado com muita consciência e com muito esmero. No que diz respeito à tradição, é comovente, inclusive, é extraordinária a sua... A maneira como há a reverência aos grandes maestros do frevo. E também o seu cuidado em resgatar as origens do frevo, em cultuar a memória e deixar registrada a história dessa expressão artístico-cultural. Então, gostaria de lhe pedir para falar um pouquinho sobre a sua relação com essa tradição, com os grandes maestros. eu assisti ao documentário Sete Corações e eu fiquei realmente comovida, recomendo muito, acho que um tesouro documental precisaria ser visto por todos, por muita gente. Caramba, essa coisa dos mestres e da tradição, isso é a alma, é o povo, é o nosso lugar. São pessoas que estiveram, no caso dos Sete Corações, diretamente falando, eles não estão naquela geração da criação, do surgimento, do frevo e tal, mas eles foram amigos desses mestres. Então, eles carregam, assim como a Delson, com eles, o espírito sagrado mesmo da manifestação do frevo em si. Então, se você não tem cuidado e proximidade com isso, qual a, como é que eu diria, a força, talvez, a propriedade que você terá, sabe, se afastando do que você tem de maior força com a sua cultura, com o seu povo, com o seu chão, com a sua linguagem, com o seu sotaque. E esses mestres nos entregam isso. Então, eu não, no meu caso, no nosso caso, da orquestra, a gente não tem o menor interesse em se afastar disso. Ao mesmo tempo também que a gente não quer fechar nenhuma janela, pelo contrário, mas nós queremos sim continuar falando do nosso jeito, brincando do nosso jeito, sabe, da forma que o nosso povo se comporta. É isso. No caso, dos mestres, foi um grande, me ligaram uma vez, num dia, e disseram, Spock, Clóvis Pereira, Clóvis Pereira, eita, tem uma foto deles aqui, mas eu acho que eu não tenho como compartilhar, tudo bem. Clóvis Pereira e Zé Menezes, o nosso Zé Menezes de Pernambuco, estão na UTI. Situação grave e tal, e aquilo me incomodou muito, porque eu já era muito próximo deles, eu toquei com todos eles um pouco, e fiquei muito triste com aquilo. Coincidentemente, eu assisti dois documentários nesse dia. Um foi sobre Quincy Jones, o produtor, tambor, o maestro, e o outro foi o Benavista, a Social Club. Eu disse, meu Deus, os mestres saírem, a gente grava alguma coisa, porque eu não conhecia nada digno, ao máximo, impossível sobre eles, um registro. E isso foi tipo uma terça, quando foi numa quinta, eu estava num barzinho tomando uma cerveja, sentou do meu lado um produtor, dono de estúdio, de gravação, mas esses caras expulsadores que fazem projetos e tal, inquietos, muito espertos. Marcelo, eu estou com um desejo aqui, preciso fazer um lance. Clóvis e Menezes estão na UTI, e se eles saírem, eu queria gravar com eles. Será que a gente não consegue fazer um projeto e tal? Eles dizem, qual que está me dizendo essa palavra importante? Porque segunda-feira eu tenho uma reunião com a produtora de cinema para discutir algo para a gente gravar. A gente tem várias ideias, mas eu acho que essa que tu está trazendo, velho, dos Mestres do Frilo, eu quero colocar lá e muito possivelmente pode colocar. Na segunda-feira ele me ligou, dez e meia, esposa, vem aqui agora, porque eu falei da ideia e está todo mundo doido aqui. Eu fui. Cheguei lá, os meninos se encantaram com a ideia e a gente resolveu começar a bancar. Eu, Marcelo da Moussac e Marcelo da Talié. E a gente começou a bancar o filme. A Unimos, os Mestres, não foi fácil, a Unimos, porque eles eram de uma época de uma concorrência muito grande nos carnavais de clube. Cada um tinha sua orquestra, cada um tocava num clube. Então, muito possivelmente ali tinha uns arranhões, sabe? Eles se respeitavam muito, mas não necessariamente estavam amigos íntimos ali, ainda, né? Mas, e não foi fácil. A gente reuniu pulando muitas coisas. Esse filme dá um programa inteiro. Pulando muitas coisas, a gente chega, eles confiavam em mim, eles gostavam de mim, já gostavam de mim, eu amava eles. E numa das cenas, lá na minha casa, na sala, se veio a ideia de que eles fizessem um frevo juntos. Mas isso é uma coisa comum. Composição de frevo, geralmente, faz um frevo sozinho, a orquestração já vem pronta e não tem muito o que discutir. Faz só, acabou, está tudo certo, está tudo pronto. Eu acho que é música clássica, já vem tudo pronto. Compõe, já vem sabendo quem é palheta, quem é metal, quem é isso, quem pergunta, quem acompanha, tudo certinho, né? E na minha casa, eu lanço essa ideia para ir na mesa e foi uma tensão muito grande porque quando eu falei de eles fazerem um frevo juntos, com o povo juntos, com silêncio, se olharam, eu digo, e aí? Aí eu falei, mas como assim, rapaz, sabe? Aí eu digo, veja bem, tradicionalmente o frevo tem 16 compassos no A, 16 no B, tem uma ponte ali na segunda casa com 4, 6, 8 compassos, não sei, e a gente vai pela ordem cronológica, Menezes, que é o mais velho, faz 4 compassos, depois o plano faz 4, e aí começou aquela confusão na minha casa, imagina, recebendo eles ali, a gente dá de máximas ali, a gente dá de máximas no frevo na minha casa e eu lembro que eu, eu lembro de, de, falando assim, Spock, meu filho, isso é coxa de retalho, rapaz, eu digo, calma, mas vamos fazer aqui, é o outro, isso não existe, rapaz, o frevo a gente faz só, rapaz, aí começou aquela confusão, aquela confusão e a discussão, eu lembro que Edson, Rodrigues, lá na ponta da mesa, ele começou a rabiscar um papel, sabe, e eu sempre choro quando eu conto essa história, para a gente chorar mais agora, mas Edson pegou o papel e começou a rabiscar, e a discussão rolando ali comigo, aí daqui a pouco, Clóvis estava na frente dele, eu vi que ele pegou o papel e começou a rabiscar, e a discussão acontecendo, eu lembro que Duda levantou e foi ver o que era e rabiscou também, quando Duda rabiscou, eu acho que estou fazendo o que aí? Desculpa, peraí, o que você está fazendo aí? Estou curioso, aí Edson disse, você falou aí, cada um faz quatro compasso, eu já comecei aqui, aí Clóvis concluiu, concluiu, Duda concluiu, eu disse, peraí, vocês estão fazendo frevo já? Não, não estou fazendo frevo não, estou brincando, aqui do cálculo aqui, eu disse, cadê, deixa eu ver essa partitura, eu tenho lá em casa, a original, eles estavam escrevendo uma música, começaram a funcionar, sem instrumento para ajudar, sem instrumento para harmonizar, sem rascunho, fazer um negócio a música estava ali atuando, o frevo, o espírito do frevo estava atuando ali, atuando com eles, era algo superior, porque eu estava presenciando ali na minha casa, outros detalhes interessantes, como eles estavam fazendo o frevo, o frevo estava lindo, mas eu lembro que Edson falou assim, nossa, mas essa parte está muito simples, minha, eu quero fazer depois, eu estou só aqui brincando, aí o outro, é, minha parte também, eu quero aí dar uma, eu digo, não, não vai mexer, não, essa aqui está lindo, mas eu me lembro que Nunes, Nunes é o, eu considero ele, ele é o compositor mais tocado nas ruas, os clássicos, os clássicos são todos deles, são frevos mais simples de se executar, né, frevos como, é dele, é dele, é tudo, é tocado na rua, é dele, né, mas ele era um dos mais velhos, o segundo mais velho, estava muito debilitado, ao ponto de você conversar com ele, ele dizia, se esfoque, eu dizia, maestro, isso é o primeiro instrumento, sei lá, ele dizia assim, olha os índios, os índios, então, a viagem, o papo dele já estava sendo, sabe, e os mestres, meio que perceberam isso, peço desculpa aos maestros, que não concordam comigo, mas eu enxerguei isso, então, realmente ele viajava no papo, as pessoas não podiam muito perder, o tempo de estar conversando com ele, não vai dar ver, mas eu lembro que nessa hora, que um falava, não, mas a minha parte, não sei o que, e o outro, não, porque a minha parte, ele sozinho lá no final, ele dizia assim, as crianças, aí eu olhava assim, eu digo, o macho está viajando demais, está falando das crianças, aí a gente está aqui falando do feio, não, não, porque a minha parte, minha parte aqui pode ser mais não sei o que, eu digo, não, está lindo, ele falava, aí ele olhava assim, as crianças, eu digo, que viaja, eu disse mais, aí o macho olhava assim, vamos lá, porque não sei o que, foi quando eu vi sozinho, ele falou, acho que as crianças querem tocar, eu me emociono de novo, sabe, porque ele estava lá na frente, lá na frente, enquanto muitos estavam preocupados em, sabe, empenar ali, a sua parte, porque ele estava assim, e queria outro, ele estava preocupado, porque as crianças tocassem o freio, e que o freio, que fosse, tivesse, aquele propósito, que foi colocado, por algo sagrado, de uma forma mais simples, sabe, então ele queria, que aquilo, como se aquilo fosse parte de uma escola, da escola, porque se começasse a complicar demais, né, ia complicar um pouco, parece para a escola, as crianças começando, a gente não dá nem a tocar, e aquilo entrou de uma forma, que mudou também a vida, sabe, ah, muita história com esse filme, posso tocar um pedaço dele, dele, do freio, para vocês entenderem, eu estou, um sax, vou fazer, mas eu espero, que eu estou ao dia, para a minha cadeira, porque eu estou falando, não tem novo, e, o irmão, não está muito, não está muito, não está triste, eu vou fechar, não, deixa ele, está triste comigo, ó, então, essa parte aqui, o freio, o freio foi esse, então, Edson fez quatro compassos, o original, sem rascunho, Edson fez, aí Clóvis, pegou, olhou, e seguiu, Buda se aproximou, ele levantou, pegou a partitura, e fez mais quatro, repetindo o motivo do A, do primeira frase, e Edson, e concluindo, deixando, para alguém concluir, aí Menezes levantou, eu lembro de Duda, completa Menezes, aí Menezes fez, e o freio ficou, essa primeira parte, A sequência da composição, ela, ela, seria a parte do Nunes, agora, mas ele estava muito delimitado, né, então, durante as filmagens, ele tinha revelado, que o freio que ele mais gostava, ai meu Deus, eu acho que é o freio do motorista, que a segunda parte é, a ponte, a segunda casa, era a ponte que ele mais gostava, eu falei o que ele mais gostava, então, eu aproveitei, essa parte dele, coloquei ali na segunda casa, e, Clóvis Pereira, foi o próximo a fazer, a segunda parte, a Clóvis Pereira fez oito, e a Demi oito, a Clóvis Pereira fez, depois da frase do Nunes. Aí, Clóvis, não, desculpa, Guedes, ele foi até aí, e a Demi era o último, não foi o fim, aí, pararam, então, esse ficou o freio, Sete Corações, e eu lembro que, no dia, na mesa, eu disse, minha gente, você está lindo, você tem que ter o nome, Sete Cabeças, Sete Mãos, e Menezes, o mais velho, que já faleceu, Menezes falou, Menezes falou, Sete Corações, eu disse, isso é o que, Luesto? Aí, ele fez, o título, o título, do freio, e tal, a partir desse momento, tudo que a gente tinha filmado, se aproveitou pouca coisa, porque o filme ganhou um novo roteiro, Sete Corações, eu enviei até um teaser, né, e, não sei se, é Ricardo, né, solta, ou é mal aí, se vocês tiverem paciência aí, dois minutos e pouco, um pequeno teaserzinho, assim, para mostrar, os mestres, e a gente matar a saudade, porque, Menezes já se foi para outro plano, Nunes se foi para outro plano, e recentemente, há um mês, mais ou menos, Guedes Peixoto se foi para outro plano, então, temos, temos quatro, né, corações, conosco, ainda, graças a Deus, então, para os mestres que se foram, Sete Corações. Carnaval, a festa máxima popular de Pernambuco. Você, não pode perder tempo. Vendo aí, dos meus mestres vivos, veio a ideia, de registrá-los, da forma mais digna, possível, os mestres do frio. O que é? Esse foi a banda, eu iniciei, interior, eu gosto disso, porque se você não fizer, ninguém faz não, você morre e fica aí. Tenho mais de 50 anos, nessa brincadeira, e sei que não é fácil, mas é bom. Se alguém chegasse e disse, toma aqui 10 milhões. Mas deixa essa ideia de frevo pra lá. Por exemplo, meu amigo, eu vivi até hoje sem esses 10 milhões. Eu, ele tem diversas modalidades. Ele recebe qualquer gênero de música. Eu sinto a necessidade de me expressar. Aí eu vou e escrevo. Não é mais carnaval, é show. Se eu não tivesse aquele pensamento que eu tinha de criança, o frevo não sai bom nele. Essa coerência entre a poética das letras. Tudo que eu faço, eu penso em frevo. A gente compunha para dançar. A gente compunha para conduzir o povo às ruas. Frevo. Um documentário, uma coisa séria. Uma música sagrada. Caráter melódico. Frevo tercedor. Vocês fazem um frevo, exclusivamente, a sete mãos. Sete corações. Tá sugerindo o título. Ah, então, é o título lindo. Sete corações. Escreva aí. Por favor. Vir a Recife e não ver o frevo é ir a Roma e não ver o Papa. Aí, a explosão. Caramba, muito emocionante. Emocionante ver Menezes, ver Guedes, ver Nunes. Isso é mais lindo. Emocionante. Assistam. Sete corações. Alguém colocou no YouTube, eu acho que de forma... Eu não sei se tão profissional, parece que dividido em três capítulos, e eu toda vez eu fico bem em contato com o vídeo do ateliê, para colocarem de uma forma prívida, com uma imagem bacana, que eu nem sei se tem ainda. Eu vi uma vez, mas eu não sei se estava tão profissional assim. Mas bem. Assisti e achei excelente. Estava, né? Porque já colocaram, então. Estava. Sem contato, eu fiquei muito comovida. Fiz muitas anotações. As concepções de cada um desses maestros sobre o frevo é belíssimo, né? É porque você não sabe que daria outro filme, eu costumo falar, a participação das esposas. Sem elas, o filme não acontecia. Sabia? Não. Juro por Deus. Sem elas, o filme não acontecia. Tinha momentos, por exemplo, uns exemplos que eu gosto de dar, mas cada relação é uma relação, né? Mas o poder delas sobre eles é gigante. Eu me lembro que tinha uma cena, que eu não vou falar nomes, certo? Para não poder precisar expor. Mas vi um mestre, por exemplo, que ele já tinha gravado dez vezes uma cena. E eu acabei conquistando elas sem querer, porque toda vez que tinha uma filmagem, eu acabava conseguindo uma van. Enquanto eles estavam filmando, elas iam passear, sabe? E elas adoravam, elas não iam uma hora nem ter uma filmagem para poder passear, sabe? Spock, quando é que vai ter outra? Então eu acabei conquistando elas e isso foi muito importante sem querer. Eu não tinha ideia do quanto ia ser importante para o filme, sabe? Mas eu lembro que uma deles, dez vezes gravando, né? Eu dizia, mas tudo era comigo, né? Eu era a ponte ali, porque eles confiavam em mim, não conheciam os diretores, nada. E eu me lembro que faziam assim, Spock, na boa, velho. É necessário que ele faça mais um. Eu digo, meu irmão, não tenho coragem de pedir nada. Meu irmão, peça, porque há luz aqui, que não sei o quê, que digo, meu irmão, não aguenta mais, não. O diretor, né? O diretor ainda. Aí, mas, meu irmão, pelo amor de Deus, ele consegue. Eu digo, meu irmão, eu fui pedir. Quando eu fui pedir, ele... Spock, rapaz! Eu não aguento mais, não, rapaz! Sabe? Eu digo, mas, Maestro, se acalma, pelo amor de Deus, é só mais um. Por quê, rapaz? Eu digo, Maestro, vai passar por aqui. Eu não faço mais, não, rapaz! Aí, eu não lembrei, né? Aí, eu olhei pra ela, sabe? Da mulher dele. Eu olhei pra ela, como ela disse assim, o que foi? Eu disse, não, porque eu sei que ele tá cansado, mas é necessário fazer só mais uma, que eu devia ter pedido. Que é a luz que bateu ali, que não sei o quê e tal. Aí, ela fez... Mas, o que foi? Eu digo, não, ele não tá querendo fazer. Ele não tá querendo fazer. Rapaz! Ela disse, que conversa é essa, rapaz? Você vai fazer agora. Você vai fazer agora o que ele tá pedindo aí. Aí, ele falou, eu tô cansado, que não sei o que você vai fazer agora. O menino lhe pedindo aí com tanto carinho, rapaz. Com tanta humildade, rapaz. Você é estrela aqui, hein? Aí, ele falou, mas eu não sei o que ela gostaria, vai fazer agora. Ele só quer que você faça uma só, rapaz. Aí, ele falou, mas eu vou fazer então só uma mesmo. Aí, ela, mas é só uma mesmo, rapaz. Então, uma eu faço só. As minhas, sabe? Então, é muito importante. Dentro de outra convivência, de outro estilo, né? Cada casal tem o seu jeito ali. Mas, eu me lembro que teve outro aqui. Eu disse assim, maestro, o senhor tem que passar com o maestro e tal. A direção tá pedindo naquele muro daquela igreja ali, que ele gostou daquele cenário, daquela imagem. Que esse muro e tal, pegando ali não sei o que. Eu digo, é, é. Aí, ele disse, porque você disse que esse dia era sobre a minha vida, rapaz. Eu disse, acho que é, mas é sobre a sua vida. Porque ele tem esse negócio de não ser... O que não for da sua vida, não entra, não. Aí, ele disse, mas eu nunca passei nessa igreja, não. Eu digo, uixi, mas eu digo, olha, verdade. Tudo bem que o senhor nunca passei nessa igreja. Mas, é pra completar uma cena, mas faz de conta que o senhor passei. Não, 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 não. Ou entra a verdade da minha vida, ou não entra. Porque eu nunca passei, não. E nem, principalmente, com ele. Eu digo, eu sei, mas isso é só pra dar uma enfeitada na cena, com o diretor, tá com uma ideia de não sei o que. Ele, não. Aí, eu digo, mais uma vez, homem berro. Aí, ele tá, a esposa dele, ele diz. É rápido, ela fez. O que é? Isso não é pra ele passar rico, mas pra eu estar pedindo. Aí, hoje, o pai, ele fez. Eu nunca passei aí. Ela fez. Me imagino. Mas, passa. Ele diz, mas eu não passei, ela passa. É rápido. É rápido, esposa. Eu passo rápido aí. Eu digo que é rápido demais, mas... Se for ligeiro, eu passo. Então, e passou. São várias histórias. Assim, das mulheres com uma força muito grande. Se não fosse elas, eu fui realmente. Muito possivelmente, não teria acontecido, não. Não sei se tem a ver esse papo aqui, mas é porque eu lembrei, vivendo aqui, Sandra, e eu lembrei da força da mulher, sabe? Foi um pouco difícil. E, bom, é porque, senão, a gente ficaria aqui noite aberto. As histórias são belíssimas, né? Não, mas eu tenho que contar. Depoimentos deles sobre a música, o frevo, como uma expressão do sagrado. O cuidado com o frevo, porque o frevo está associado a amores que começam e a amores que terminam. É verdade. Eu anotei muita coisa, é belíssima, assim, acho que... Mas essa você não sabia, não, das mulheres, né? Não, porque aí é a história de bastidores. É, mas é importante, né? As de bastidores nos faltam, mas então já fica a ideia de fazer aí. Mas agora tem um presente e é uma honra poder ler essa homenagem aqui que nos chega pelo chat. Escute essa. Spock contando isso, me abarrota de emoção. Isso só foi possível... Só é possível quando o som é coração. Quando o som é som de fé. E, por isso, você já é o oitavo coração. É Manoel Barros. Manoel, eu só podia ser, cara. Manoel. Que amo, velho. Manda para mim, por favor. Preciso... Manda? Eu mando os comentários também. Preciso mandar. Eu vou ler aqui alguns. Eu mando esse cabra. Saudade. Eu posso falar? Qual é aquela que a gente tomou? Se eu, tu e ele e os meninos do Quinteto. Manda aquela cachaçinha daí, que eu esqueço. Oi, Mestre. Como é que é o nome daquela cachaçinha daí famosa que eu, tu e o Manoel tomou com os meninos do Quinteto, depois do show? E a gente... Serra Límpia. Serra Límpia. Ei! Cadê a Serra Límpia aqui? Manoel levou uns cajubes. Ai, que saudade. Desculpa, tá? Esse assunto nada a ver, mas eu tinha que dizer que estou com saudade disso e vou mandar com você. Mas não é o programa da verdade, né? É, manda a poesia para mim, que linda. Manda? E também outros comentários. Ulisses, Ulisses Silva. Spock é bom de inventar coisas de última hora. No show com o Quinteto, ele inventou um final novo na passagem de som. Foi um corre-corre para decorarmos a passagem. É nada de complicado para esse menino do Quinteto, tá? Deu de saudade, viu? Mas foi o final de último dia. E eles... É de uma forma que o negócio é um pouco complicado, né? Que a gente fez para brincar, o tempo que vai... Tagadagadaga, 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 tagadagadagadaga, vai tirando cada semicolcheia, né? Até o fim. E de uma forma que do dia que foi passado era o dia que ia tocar, né? Os meninos não erram e eu erro, sabe assim? para você ter a ideia do nível de competência do quinteiro. Acerto 1 em 10, eles acertam 10 em 10. Então, mais comentários aqui. Henrique França. Henrique França sempre nos assiste, né? Ele sempre está em todas as edições, eu acho, do Quinteto com Vida em Casa. Ele escreve a genialidade de esfoque é compatível com a humildade desse super músico brasileiro. Obrigado. Socorrinho Cardoso. Maestro Esfoque, grande abraço da sua fã Socorrinho e do bloco Compositores Esfoliões. Lindo trabalho, pessoas que amam o Frevo e que estão na luta ali, sabe? Para uma resistência, para que o sotaque, a linguagem, é um bloco que canta não necessariamente os clássicos do Frevo, elas buscam todo o repertório, sabe? Que não é tocado necessariamente nas ruas. É um lindo trabalho pelas fãs. Socorrinho é uma grande compositora, campeã de festivais. Beijos para todo mundo aí. A gente tem até um clipe. Eu fiz um Frevo de bloco que elas gravaram. Aí tem esse clipe lá. Ah, eu esqueci o nome do Frevo agora. Ah, Rosa. Socorrinho, bota aí no chat o nome do Frevo que eu esqueci. Um clipezinho que eu gravei com elas, sabe? Um Frevo de bloco que eu fiz com um casal amigo meu e ela gostou do Frevo, gravou. Aí eu até gravei com elas também. Gravei um sax, cantei com elas. Foi bacana. Elas gostaram. Julián Sanches Também mandou um recado. Grande abraço ao maestro Spock. Eu tive a grande sorte, graças a Xisto, de tocar com ele, a Delson, Renato e o Quinteto de Cordas da Paraíba. Conhecer Spock é topar com a pureza. Obrigado, Elin. Só foi da gente. Não é? E vou ler mais um último comentário desse bloco aqui. Silvio Ribeiro diz Obrigada, Dufi, Quinteto e Spock por essa riqueza cultural e ofertada para nós com tanto amor. Parabéns. Obrigado. É isso mesmo. E por falar em declarações de amor que a gente está ouvindo aqui o tempo todo, acho que temos uma um depoimento aqui especial. Você vai gostar de ouvir, tenho certeza. Maurício, por favor. Talvez. Bom dia, Gontade. Boa noite. Eita, meu mestre. Grande amigo, Inaldo Cavalcante de Albuquerque, filho do velho Nilo, gostador de pastel, mais conhecido no mundo como o grande maestro Spock. E hoje estará fazendo mais um grande show com esse quinteto que é o orgulho da nossa Paraíba. Quinteto da Paraíba. Sob a liderança do meu irmão, Baixisto Medeiro de Patos. Maestro Spock, você sabe que aqui você está em casa. E todos nós temos imenso prazer em recebê-lo sempre. Então, um grande abraço. Estamos aqui, aposto, para ver mais esse grande show. Grande abraço. Até o mestre da porra. E... Eu lembro que tinha que ir, né? Aí todo mundo falava, pô, Spock, a gente vai gravar de lo que é. Puts, um arranjo de chiquito. E ele veio, ele veio, e ele... Puta que foda. Ele vai gravar, né? Eu lembro que ele montou lá o arranjo, o jeito dele lá, não conhecia. Neves que me falava muito também. Aí daqui a pouco, ele vai gravar daqui a pouquinho. Quando grava as primeiras frases, aí ele fica lá do lado dele. Meu irmão, foi massa, né, velho? Aí ele... E aí? E aí, mano? Vamos afinar primeiro? Vamos? Vamos? Vamos afinar para começar, porque já estava lindo, porque já tinha gravado já. Ele vai afinar primeiro, a gente começar a gravar. Cabra de bom, isso é quase muito bom. E vamos... Para ser amado ali. Vamos para a frevura de novo, né? Sim. Enfim, agora eu vou pedir a Maurício um último regresso. Getúlio Cavalcante, Intento da Paraíba e Maestro Spock, o arranjo é do Maestro Spock, também na bateria, Delson Silva e na guitarra, Renato Bandeira. Só uma coisa, eu faço... Porque, às vezes, é muito difícil estar levando cantor, cantora e tal, e eu tenho que, às vezes, quebrar esse... Fazer essa função. Eu não sou cantor, mas tem uma pessoa que me ama cantando, assim, dos poucos que gostam de mim cantando, e eu queria oferecer para ele, que é o Maestro Marco César. Sabe? O grande Maestro Marco César, porque nem todo mundo gosta de mim cantando, mas ele, onde eu estou, ele vai e me encoraja muito a cantar. Marco César, para você, meu mestre, meu... Pois, já saiba que a gente vai falar disso daqui a pouco, viu? Está bom, está bom. É isso, eu vou falar na produção. Vamos lá. Todo canto ele está me assistindo. Maurício? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E depois que ele desfilar No seu povo vai e não regressa e não mais voltar, Suas pastoras vão perder. Não deixem, não, que um bloco campeão, guarde no peito a dor de não cantar. Um bloco a mais, é um bloco a mais, é um bloco a mais, é um sonho que se faz, dos pastorinhos da vida singular. É lindo, é lindo, é lindo, o dia amanhecer, com violões e pastorinhas mil, dizendo bem, que no Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. E aí E aí E aí E aí Não deixem, não, que um bloco campeão, guarde no peito a dor de não. E aí 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 Eu, eu fiquei muito tentada para mudar aqui meu script, mas eu vou seguir mais um pouquinho e daqui a pouco a gente volta a falar da do Maestro Spock cantor, eu, porque que eu já falei da sua relação com a tradição, já falamos dos sete maestros, dos sete corações, já tivemos a honra de vê-lo aqui eleito, o oitavo coração. É o meu título, né, Xisto? Através desses versos, desse poema, mas eu acho que a nossa conversa sobre o seu papel como embaixador do Frevo não estaria completo se a gente não tratasse da sua relação com a contemporaneidade do Frevo, esse seu papel de renovador do Frevo, sobretudo por via do jazz, né? É fascinante essa sua trajetória levando o Frevo pelos festivais de jazz mundo afora e realmente é um encanto a Spock, Frevo, Orquestra, arrebatando plateias, meu Deus, nos grandes festivais de jazz, entre os nomes mais renomados, e eu imagino que isso signifique não só na contemporaneidade, quer dizer, o que isso representa para a expressão do Frevo, mas o que isso vai representar para as futuras gerações, além do mais, eu fui rever alguns desses, fui ver alguns desses festivais, alguns não conhecia, porque eu saio mapeando através do que eu ouço na entrevista, eu vou procurar o vídeo e tudo, né? E eu destaco aqui dois momentos que realmente me comoveram, um deles, um festival de jazz na Finlândia, acho que é o Pory, né? Pory, Pory Jazz Festival. em que eles convidam, quer dizer, um gesto de generosidade belíssima, eles convidam duas instrumentistas para subirem ao palco, ou seja, ele dá palanque, né? Para as duas instrumentistas extraordinárias e aí eles se jogam todos no improviso, é muito bonito, as ladies, né? Ladies, é, no YouTube. Ladies and Jazz. Exatamente, e um outro momento também assim extraordinário, eu não me lembro agora o nome do festival, mas acho que na França, em que a plateia não parava de aplaudir, uma plateia altamente especializada e que, pelo que eu entendi, aplaudiu vocês por mais de dez minutos, vocês já não sabiam o que fazer para ver se os aplausos paravam. Então, queria, maestro, se fosse possível que comentasse um pouquinho sobre essa, enfim, essas turnês levando o frevo pernambucano, mundo afora, pelos festivais. São vários momentos de realização e de sonho, realmente, né? Você dividir hotel, dividir café da manhã com músicos que você só via nas VHS, né? No VHS, a gente via músicos que a gente passou a conviver com eles no hotel, tomando café da manhã juntos, passando o som juntos, entendeu? Assistindo o show juntos e... Não vou falar nomes aqui porque são vários, assim, né? Mas, no caso das leis... Eu, por exemplo, ouvi dessas conversas convivência com Tico Oreia, por exemplo. Tico Oreia. Aí, diz que, Maria, são... É incrível, assim, sabe? Dividir o palco e estar tomando café da manhã lado a lado, porque a gente só os via em... Como eu falei, em fita de VHS, mas, sim, vários, quase todos, assim, né? Lendas, assim, do jazz. Mas, essas leis que você cita, eu lembro, na verdade, o festival de party, party jazz, na Finlândia, eles pegaram várias mulheres do mundo que têm o seu trabalho próprio, né? São solistas do universo do jazz. Então, eles pegaram várias e fizeram uma banda, as ladies, entendeu? E, quando a gente foi tocar, elas estavam tocando antes da gente. E, quando a gente chegou, a gente assistiu o show dela, gente. Foi incrível, assim, sabe? Incrível. E, quando a gente foi... Mito, elas estavam... Elas estavam passando o som lá. Incrível, né? E a gente foi e passou o som também. Sempre na passagem de som da gente. Enquanto elas estavam desmontando os instrumentos, elas, como todo mundo, observam que está subindo ali uma big band. E, por subir uma big band, todo mundo acha que vai entrar um... Sabe? Um jazz, né? É uma big band que está subindo no palco. Mas, aí, quando entra a Delos, todo mundo já... Opa! É isso aí. Ninguém não confia isso na vida, né? Eu nunca tinha escutado isso na vida. Entra essa levada de a Delos, sabe? uma categoria fora do comum, uma elegância, uma dificuldade ali estranha para ela. E, quando entra a big band tocando frevo, o tipo de música na formação é a mesma da big band americana. Mas a música, né? Não. O jeito dos arranjos, quando tradicionalmente é executado, também não. então, quando a gente entrava tocando, eu lembro que elas estavam desmontando os instrumentos e pararam de desmontar os instrumentos. E foram para o palco assistir a passagem de som. E, nisso, você nota, né? A felicidade das pessoas em ouvir o frevo, com a música no encontro agiante. E o capricho que a gente sempre tentou dar o máximo na execução, na dinâmica. E você nota aqueles, né? Que isso? Meu Deus, que música é essa? De onde veio e tal? Aquela coisa, mulher, ele acaba a passagem de som, tem que ir logo para o palco de roupa e voltar para tocar. Aí, quando a gente foi, isso falou bem rápido assim, quando elas terminaram o show delas, que a gente foi tocar, aí eu lembro que algumas ficaram vendo, assistindo. E dessas ficaram assistindo, eu digo, ah, quer dar uma canja? Enquanto estava rolando lá o solo de alguém, quero, porque eu também quero. Aí as outras estavam do outro lado. E eu chamo, elas foram para uma canja, sabe? Não tinham a menor ideia do que ia acontecer, mas foram dar uma canja. E foi um momento realmente incrível, porque elas tocam demais, entendeu? A atropetista toca com a Dana Klau, tocava com a Dana Klau, então. A atombolista é uma solista também, tem seu trabalho solo, no universo do jazz. E foi lindo esse dia. Tem no YouTube, se colocar Spock Frevo, Pori, aparece a participação delas. Foi lindo. Esse outro momento que você fala foi na França, foi no sul da França, foi um festival chamado Jazz in Marciac. É tipo uma arena, sei lá, com 5 mil pessoas ali, sentadas em silêncio, com telões espalhados pela cidade. O Inton Massalis é um dos curadores desse festival. Foi nesse festival e quando a gente terminou, que a gente desce do palco, ele estava na escada. E foi nesse festival que ele disse o que é isso? O que é isso? Vocês não estão tocando aí? Eu lembro que eu falei com o intérprete lá, eu disse, isso é Frevo, e todos os músicos, ah, Massalis, Massalis, não sei o quê. Só que todos estão perto. E eu digo, pô, Massalis, isso é Frevo, o que é Frevo? Eu disse, Frevo é uma música que nasce em Recife. Eu lembro que ele perguntou, e o que é Recife? Eu disse, Recife é a capital do estado e eu fui explicar tudo, né? O estado do Nordeste, do Brasil e tal, ele é preciso conhecer isso. Porque ele assistiu o concerto inteiro, assistiu o concerto inteiro. Eu acho que ele, aquele trompetista também, assistiu o concerto inteiro do ladinho do palco, a gente ficava vendo ele, faleceu recentemente, eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas eu sou péssimo também de memória para essas coisas. Roy Hargrove. Alguma coisa assim, sabe? Não tem nome do jazz. Ele assistiu o show inteiro, então estava uma constelação de músicos, assim, assistindo o nosso concerto, né? Estava o saxofonista que eu adoro. Ah, daqui a pouco eu lembro, eu estava fugindo o nome na minha cabeça. Mas Massalis estava lá, numa fila da frente, assim, assistindo. e lembro que nesse show, esse aplauso, primeiro quando a gente vê um momento desse, que a gente sabe que esses músicos estão ali sentados para assistir, Aí eu digo, peraí, primeira coisa, eu olho e digo, Adelson, abre o show lá, Beleza? Não faça isso não, mas ele não abre o show. Ele já abre e nos protege. Então, quando bota a Adelson, a Adelson está sozinha no palco, ele senta e a gente fica ali tudo do lado e a Adelson vai vir. Fala o que tu quiser, aí ele começa. Daqui a pouco, ele desenvolve o solo e quando ele termina de desenvolver o solo, faz um Zé Pereira, aí eu olho assim, o povo já sabe, não é isso, aí ele, aí eu digo, chega, sabe, a energia, a proteção, eu digo, vamos embora, minha gente, a gente entra no palco. O povo começa a aplaudir a Adelson, eu lembro quando a gente entra no palco, tem um popurri, um arranjo que eu fiz, que Nelson Ferreira tem três fritos, gostosão, gostosinho e gostosura. Hoje eu juntei os três e fiz o que Nelson gostou, sabe? E a gente tocou. Quando terminou tocar, isso estava 15 minutos de show, faltava ainda uns 40. E quando acabou, e aquela mesma sensação que eu olho para o povo, é uma big band, todo mundo de paletó, gravata e tal, mas quando entra a levada de Adelson, quando eu entro a música, o povo falou, pá, é uma big band, mas essa música eu nunca ouvi não, entendeu? Que é isso. E nesses 15 minutos, eu lembro que quando acabou, que Nelson gostou, o povo começou a aplaudir, Aplaudir, eu decoro umas frases, tipo, La Procham Musique, La Procham Frevo, ou The Next Frevo, não sei, eu comecei, La Procham Frevo, e o povo sem parar de aplaudir, isso não é arrogância, o que aconteceu, você tocou no assunto, e o povo aplaudindo, eu digo, Messi, Messi, Bocu, La Procham Musique, e nada de parar, eu digo, bem, irmão, o que é que eu faço aqui, que é minha, que é minha, que é minha, vamos levantar todo mundo, bicho, ninguém levanta, levanta todo mundo, aí levantou todo mundo, agradecendo, 15 minutos, e o povo não parava, eu digo, irmão, The Next Frevo, vou apelar aqui para esse inglês, The Next Frevo, e nada, isso tem gravado num DVD, porque, esses festivais, isso sabe muito bem, tem festival que é tão grande, lá até então, que quando você desce do palco, você já recebe o DVD editado, um negócio absurdo, vários festivais que a gente sai do palco, já chega editado, um negócio impressionante, e esse era um, por isso que a gente tem gravado, e no meio dos aplausos, sem parar, sem saber o que fazer, eu digo, minha gente, a gente vai começar a tocar mesmo, vamos tocar, vamos tocar, porque tem que seguir o show, e no meio dos aplausos, a gente seguiu o nosso trabalho, foi um momento, muito marcante também, na nossa vida, e às vezes, olha que os meninos estão tensos, eu não sou espírita, não, mas, mas eu digo assim, olha que os meninos estão tensos, dá uma pausa assim, diante de uma música, e outra, eu digo, eu olho assim, eu digo, nosso Ferreira, Umba, Rinho, eu estou precisando de vocês aqui também, chegar aí para ajudar a gente também, chegue junto aí do Veadeus, eu estou precisando de vocês aqui, eu digo no PA, sabe, estava no menino de esporte, mas de calma, eles estão chegando, eu estou vendo eles aqui, aí chegou Nelson, e eu vejo mesmo, chegou Levino, agora está tudo certo também, agora a gente está com a força máxima aqui também, sei lá, com, os mestres chegaram aqui, para se juntar aqui com a Delsa, e está tudo certo, mas esse foi um desses dias também, que eles chegaram lá, quando a Delsa puxou, eles se apresentaram ali, sempre protegidos, pelos simples mapeões. Muito bonito, é possível imaginar a emoção, não é, Xisto? Xisto nem fala, não, ele fala muito, não, ele fala muito, ele não está falando agora, está emocionado, é isso mesmo, é um negócio impressionante, impressionante em todo canto, a gente viu isso lá, e arrebata todo mundo, esse festival mesmo, que a gente se topou lá em Tondela, os caras terminaram o show, daquele gente mais fervoroso do mundo, levando todo mundo, descendo com o povo, saindo pelo meio das ruas, foi verdade, é impressionante, é uma força muito grande, é uma música que tem uma potência, é muito, é impressionante a explosão que é. Mas veja, veja, nós colocamos, essa coisa da liberdade de improviso, dentro do frego, Simuca já tinha feito isso, Turin Vinhos, Pelinho, mas eles faziam de forma pontual, era uma faixa ali, iam tocando, pela inventividade que tinham, pela genialidade que tinham, aí quando voltavam a fazer outras coisas, improvisando, nós resolvemos fazer, em 100%, o disco inteiro, sabe, a música, o tema sendo clássico, ou não, isso para abrir portas, talvez, para os festivais que a gente sonhava, que deu certo, nós realizamos, esses sonhos, porém, a intenção, da escola, é o que há de mais importante, porque a nossa orquestra, sim, sem nenhuma arrogância, ela tem essa força, mas a força dela, em qualquer festival que a gente vai, está quando a orquestra toca junta, sabe, quando os músicos tocam juntos, quando vem o frego, o universo do improviso, como a nossa escola, ela ainda não está, não é, do frego, ainda tão sistematizada assim, então, isso não é a força, da nossa música, ainda, nossos tataranetos, talvez, eles, eles vão fazer, eles vão, eles vão sim, já, já se faz também, bisnetos, talvez, com orquestras, improvisarem, sempre tem que estar visitando tanto a outra escola, sabe, porque essa coisa da escola americana, da escola europeia, ainda é muito presente, na nossa, na nossa, sala de aula, né, mas a gente está começando a, criar, fazer, os novos livros, os novos fregos, os novos, as novas possibilidades, para que se entre na escola, que se tenha material para estudar, lançamos recentemente, esse play aluno, Solando o Prego, são 11 clássicos, com um CD, né, que tem um CD, que é Adelson, Renatinho e Elinho, estou aqui com CD, mas vem com CD aqui, ó, e, nesse livro, são 11 clássicos, escritos para instrumentos de dó, si bemol, mi bemol e clave de fá, todos harmonizados, todos articulados, com uma base, acompanhando para o músico solar, e ser criadas, por que não, rodas de frego, como tem a roda de choro, né, tem as curiosidades, sobre cada, o porquê de cada título, porque aquele compositor colocou, são 11 clássicos, tem um release, sobre a história, de cada compositor, que aqui está presente, então, isso aqui, já é uma ajuda, também, para a sistematização, do frego, em que ele, se comporte, de forma poderosa, não só, quando a orquê, toca junto, mas também, quando os músicos, vão improvisar, e essa parte, realmente, não é, eu diria, a poça, não, a poça antarquesta, quando ela toca junto, o frego, aí sim, esses 11 pernambucanos, nasceram e se criaram, dentro dessa linguagem, eu quis só falar sobre isso, mas, vamos embora, você conduz, no chat aqui, as pessoas, continuam nos acompanhando, e enviando comentários, os mais, elogiosos, e, comoventes, Fátima França, querida Fátima França, escreve aqui, Spock, é um gentleman, em reconhecer, e reverenciar, outros maestros, que tiveram importância, na vida do frego, e na sua vida, em particular, é verdade, isso fica patente, Eligio Azevedo, diz, o Spock, é um deus do frego, lembra o mestre Nunes, e meu avô, João Azevedo, caramba, e outros monstros sagrados, do frego, como Nelson Ferreira Capiba, Zunda, Felinho, e outros, que já se foram, Valéria Moraes, escreve, Salve o maestro Spock, nosso embaixador do frego, um beijo grande, do coral, Edgar Moraes, e maestro Marco César, ele que é o meu fã, como cantor, a gente vai falar dele já já, ou nele, antes de continuarmos a conversa, eu acho que nós poderíamos agora ouvir mais uma música, e conferir essa apresentação, maestro Spock, o quinteto da Paraíba, o último dia, de Levino Ferreira, o arranjo do maestro Spock, na bateria, a Delson Silva, e na guitarra, Renato Bandeira, Maurício, por favor. Levino Ferreira, Renato Bandeira, na guitarra. E na guitarra. E na guitarra. E na guitarra. Amém. 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 Salve, salve o que tem dentro da Paraíba. Os bichões miseráveis mesmo. Pegaram essa frase hoje no final. Rapaz, parabéns. 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 Aqui o comentário, né, do Ulisses, no começo. Isso, essa frase aí. É, que eles acertarem. Gente, eu não consigo muito ficar acompanhando o chat. Então, Ricardo me manda as coisas. Mas, de vez em quando, eu dou uma olhada. É muita gente especial nesse chat. Rita Porto, obrigada. Estou vendo aqui. Iranice Muniz também. Meu Deus, muita gente. Rita Porto, diretora da ADUF, de Políticas Educacionais. A professora Iranice também. Esther Colombini. É minha filha. Professora da Unicamp. Não está aqui por mim. Eu faço muita live e ela não assiste. Ela está aqui por vocês. Então, eu vou agora entrar numa seara que Xisto me colocou. mas vamos lá. E eu me preparei, viu? Eu vou me permitir falar um minutinho sobre mim, porque eu sou professora de literatura, aposentada, mas ainda professora do programa de pós-graduação em Letras. Aqui trabalhei a vida toda com literaturas de língua inglesa e, sobretudo, dramaturgia. Tem um dramaturgo dos Estados Unidos, Eudino Neon, começo do século XX, primeira metade sobretudo, em que ele é extraordinário. Então, ele domina as técnicas do teatro, iluminação, som, constrói personagens com muita força, profundidade psicológica. As tramas são extraordinárias. Revisita a tragédia grega e faz isso com toques de expressionismo. É uma coisa extraordinária. Mas um determinado crítico, famoso também, um dia escreveu um artigo dizendo que Eudino Neon não escrevia bem. Mas, veja, o cara é um dramaturgo extraordinário. Aliás, ele ganhou o prêmio Nobel de literatura em 1936 e ganhou vários Pulitzer Prizes. Mas esse crítico achou que a linguagem dele e as falas dos personagens não são muito bem escritas. Eu não vou falar disso. Mas eu ouvi dizer que tem aí um músico também muito famoso aqui que, enfim, fez algum comentário sobre o seu canto. fez todos os elogios, disse que o maestro Spock é um instrumentista de primeira, genial, arranjador, compositor, mas que ele não devia cantar. Eu fui conferir com o Xisto, né? A produção disse, não, Sandra, a gente tem que passar limpo, vamos lá. E o Xisto disse, não, de jeito nenhum. Vou dizer a você que isso não se confirma porque eu tenho gravado vários depoimentos de artistas, de grandes artistas, inclusive cantores. Eu ia falar isso. O contrário, que desmentem, dizem que não, que a voz do maestro é primorosa. A gente vai conferir, porque eu consegui, eu não, a produção, conseguimos esses vídeos, vamos lá? Eu não tenho, ei, eu não tenho o Xisto. Não tem, pô, vai, vem agora. Caramba! Que coisa... Esse bicho churrasco aí, pô, bacana demais. Chocou você mesmo também, eu cheguei mais cedo pra ver aí. Não, pô, então... É esse cara, esse músico fantástico, né? Toca pra caramba, escreve esses arranjos lá. E aí, cara do bem, bicho. Eu já falei pra ele, uma vez que a gente fez um baile lá em Recife, ele deu uma câmera. Fiquei impressionado, porque... Você olha, assim, você não faz nada pro cara, né? Mas depois, o papoio do cara é assim... O cara é quase um dia de uma parótese, né? E a coisa do sopro, ele tá fazendo uma intenção... Templicidade infanciada. Não faz interpretativa. Interpretativa e tal. Isso é uma coisa, velho, hein? Quem tá aqui, Zé? Porra, porra, porra! Porra, porra, porra... A cara não consegue a conversar em mim? Sim, porque... Chegou, tava no meio do show da gente, você tava cantando... Um lagresso, velho, porra! Que vergonha! Que vergonha! É isso, então. Porra, mas você é um baleiro, né, velho, porra? Desculpa aí qualquer coisa, Zé. Eu te digo você, não gostaria. Agora, é Zé. Agora, eu quero cantar igual a você! Puta que parra! Sério! Sabe a ver, você acabou! O Marco Rodrigues tem uma onda ali, cara, um molho, batindo lá, e eu não perguntei. Tem uma alma ali cantando. Caralho! O que é isso aí, cara? O Marco Rodrigues tem uma onda ali, cara, um molho, batindo lá, e eu não perguntei. Tem uma alma ali cantando. Caralho! 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 Isso tá acontecendo? É sério, sério. A gente chorou! É sério, velho. E um monte de gente, tipo, chora ou tu cantando, velho? Fala sério, velho. E mais, velho? E mais? Valeu, querido. Obrigado também. Caralho, cara! Valeu, valeu! Vem, velho! Bora, velho! Vai, vai, bicho, porra, pro... Eu cantar, mano! Você, cantora das mais incríveis, né? No Brasil, assim... Aí, porra, vem... É, esse duo fantástico lá da Espanha. Pô, os caras tomam pra caralho. Que esporte, né? O que é que tu fala dos caras? O cara, bicho, o cara toca, é arranjador, cantor... Como se ele estivesse plantando aquela história, com todo amor, entendeu? Isso, com o meu amor, é... É demais, né, não? Porque... Não é só cantar... Ele planta com aquela verdade mesmo, aquele freio, com aquela mesma... ...assaltado, né? É, eu sei. Você imaginava, né? É... Não é, né? É um show mesmo. Não, tem uma linha, né? Uma... Tem cantor que chega e vai... Ah, você quer? Mas é um carro aí, assim, né? Nossa senhora! Ah, né? A gente tem um jeito, assim, boa, né? Não... Sim, né? Não, e eu tô aprendendo a dar fleiro com ele, né? Porque eu tô aprendendo, né? Nossa senhora, eu tô aprendendo. Lógico, tem um fleiro no gol, com a realização... É... É... E ele bota pra adorar mesmo. Também, né? Ô, fuleiragem! Muito bom! Tá vendo como era maldade? Todo mundo dando depoimento sobre Sorais. É... Pra essa pessoa aí, né? Que... Que fica tanto cantando... Não queria falar nada não. Simplesmente quem falou foi... Zé Cabaleiro, Livre Moraes... Ainda não teve aí também... É... Mônica Salmaso. Mônica Salmaso também fez uns elogios aí. Pra essa galera aí me elogiando, cantando, então... Esse caba aí que me critica, ele... Toma aí, Mirage. Pois esse caba que lhe critica também mandou um recado. É... É... Vamos lá, Maurício. Falações! Morais, Maestro! Minha gente! Do Quinteto da Paraíba! Vocês sabem de que é música? Passo de Anjo, de Spock e João Lira. Spock, o nosso maior representante do frevo aqui de Pernambuco. O tamanho, né? É... Mas uma coisa, a gente tá me preocupando. Um índio passou perto dele. Eu também sou índio, né? É chamado Eli Carlos e disse que ele deveria investir na carreira de cantor. Minha gente! É um problema! Certo? Inclusive, ele tá até conversando com alguns artistas nacionais e fazendo uma aposta comigo, dizendo que os artistas estão elogiando ele. É... Fazer o que, pô? Um ator... É sério! Não, não! Ele tá recrutando, o Zé Cabaleiro, o Mônica Saúl... Ele não tá combinado não, não, velho! Sobre o cantor e o pior é que ele não sabe nem disfarçar. A única questão que eu ainda aceito é o caso que eu conversei com a esposa dela e ela disse... Não, não! César, você tem que ver que ele tem três meninos pra cuidar. Ponto! Aí é outro problema! Não é? Mas... Cuidado que eu vou denunciar você do movimento Tortura Nunca Mais! Porque... Bicho! Como é que pode um negócio desse? Como é que vocês estão aceitando isso, minha gente? Não faça isso, pelo amor de Deus! Nunca tem nada! Eu vou falar de fato! Pô, Xisto! O pior é que ele acha que isso é combinado, pô! É! 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 Ele acha que a gente combina com o Zé Cabaleiro, com o Selmar, com o Liv, com o Mônica Salma... Agora, quando alguém tá filmando e flagra isso... Aí eu digo... Eu peço permissão, eu digo... Xisto, eu posso enviar pra Marcos César, pô? Porque é uma coisa importante pra mim isso aqui, né? Aí cada vídeo desse que a gente flagra assim... Aí... Xisto... Xisto tá conversando! Aí o cara faz... Xisto! Meu irmão, o que é esses pop cantando, hein? É Xisto! Xisto vai lá e conversa, né? Alguém tá filmando e às vezes eu tô passando... Xisto! Vem cá, velho! Digo, meu irmão, o que é? Tô conversando, o que aí? Mas não é nada combinado, não! É normal! É natural! Não é Xisto! 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 É muito bom! Marco César! Te amo! Xisto! Que coisa linda isso! Xisto? E, recentemente, ele teve que reger pra eu cantar, olha! Foi! Aniversário do frio do do Pierre Llanco. A Valéria organiza, né? O Coró de Gamoraes. Ele produz. E ele é o maestro, né? Competência absurda! Aprendi muito, e aprendo com o Marco César, né? Mas acontece que a Valéria me chamou e disse... Ah! Eu queria que tu cantasse... Olha! Eu disse que ele nóguia, ele vai reger! Ela falou que é pra ele reger mesmo! Tá – a história da mulher, né? E ele vai reger! Ele vai reger você cantando! Que o que manda aqui? Que o que faça a produção! Marco César ela está mandando aí eu cantava bem perto dele Marco César te amo enquanto Valéria estiver por aí eu vou cantar perto de você ela está no chat eu acho ela é linda uma família importantíssima para a música pernambucana brasileira mundial e Marco César é aquele mestre que divide águas no que diz respeito às cordas dedilhadas todos os alunos de Marco César são incríveis músicos professores, arranjadores e compositores todos de uma escola assim para a eternidade mas um dia ele vai gostar um pouco mais e vamos para mais música eu vou pedir a Maurício agora para nos mostrar É de Fazer Chorar Luiz Bandeira o arranjo é do Maestro Spock e foi gravado com a participação especial de Selmar do Sanches Galeana na bateria é Adelson Silva e na guitarra Renato Bandeira É de Fazer Chorar É de Fazer Chorar quando o dia amanhã sobre o tempo o tempo acabar Oh, parta da peregrata chega tão depressa só pra contrariar É de Fazer Chorar É de Fazer Chorar quando o dia amanhã quando o dia amanhã sobre o tempo o tempo acabar Oh, parta da peregrata chega tão depressa só pra contrariar É de Fazer Chorar Todo dia amanhã todo dia amanhã sobre o tempo o tempo acabar Oh, parta da peregrata chega tão depressa só pra contrariar Quem é de Fazer Chorar o Pernambucano espera o mano e se mete na brincadeira esquece tudo quando cai no freno o melhor da festa chega a guarda-feira o Pernambucano quem é de Fazer Chorar o Pernambucano espera o mano e se mete na brincadeira esquece tudo quando cai no freno porque o melhor da festa chega a guarda-feira é de Fazer Chorar quando o dia amanhã sobre o tempo acabar Oh, parta da peregrata chega tão depressa só pra contrariar Oh, parta da peregrata chega tão depressa só pra contrariar Sai pra lá, parta da peregrata Olha aí, Marco César com quem eu tô dividindo o canto nada mais, nada menos do que o seu marco desculpa aí muito bom muito lindo Valéria Moraes tá perguntando aqui no chat maestro quando será a live da Spock Frevo Orquestra? a gente não vê a hora de fazer uma live de tocarmos a gente vai até gravar agora acho que dia 10 ou 12 um programa não vai ser uma live não a gente vai gravar um programa mas faz o que? 10 meses já tem de maço que a gente não não consegue tocar tocar juntos estamos fazendo umas coisas assim às vezes pra internet ter mais juntos mesmo não mas tem Deus fazendo nossa parte as coisas vão clareando bom eu acho que nós estamos caminhando pro final da nossa live caramba foi lindo eu queria primeiro passar a palavra pra vocês pras despedidas e fico até triste de encerrar porque é uma festa né uma riqueza imensa então por favor as despedidas quero agradecer imensamente a Dupe mais uma vez por ter sempre acreditado no estudo para a riva nos projetos sempre incentivando apoiando e queria agradecer toda essa equipe que tem feito esse estudo convidado de terraço cultural virtual né diretamente nas pessoas que estão sempre aqui com a gente para a Nantes Sandra Maurício Ricardo e Renata extensivo também a toda a diretoria né nosso presidente Fernando Cristiano todo o pessoal da diretoria também quero deixar um abraço muito grande para o maestro Carlos Danício que é uma figura incrível que também tem sido sempre um entusiasta do trabalho do quinteto é um cara que tem sempre acredita nos projetos do quinteto incentiva ajuda a produzir então assim tem sido um parceiraço assim agradecer esse convidado super especial o maestro Spock com sua generosidade de musicalidade que esteve aqui com a gente dividindo essa nossa música maravilhosa do preso e a cada um de vocês que tem tirado um tempinho para assistir a essas lives né do quinteto é gostaria de apresentar meus amigos do quinteto que que estão aí tocando com a gente o tempo todo é Rony Bilk Dantas no primeiro violino Tiago Formiga no segundo violino Ulisse Silva na viola Nilson Galvão no Valoncelo eu o sistema deles no Contrabaixo nós somos o quinteto da Paraíba Tiago foi para os Estados Unidos no meio do ano passado e desde metade do ano de 2019 nós temos um outro jovem talentosista no segundo violino que é o Anderson Carvalho e enfim o quinteto da Paraíba a nossa missão é essa vamos fazer música até enquanto enquanto puder mesmo nesses momentos difíceis do isolamento social a gente tentou fazer isso assim o projeto do teatro cultural virtual é a prova disso que a gente não se abater mesmo com essa coisa de um grupo como o quinteto a gente nunca tinha imaginado passar por um processo desse de tocar separado é uma coisa mas enfim são as condições adversas que a vida coloca a gente e aí a gente tem que ultrapassar esse momento sempre com muito cuidado uso de máscara álcool de gel isolamento social e vamos cumprindo essas coisas que os que estão nos apontando que é a saída por enquanto enquanto a gente não tem uma vacina para a gente poder de novo se abraçar estar junto correr para a folia e brindar e festejar mas é isso vamos brindar e festejar do jeito que a gente pode dentro da distância juntos porém separados mas é isso então um beijo bem grande quero mandar um beijo também para o meu pai e minha mãe que estão assistindo lá no site Coeira do Peixe lá depois de Patos então um beijo bem grande para o seu assiste Dona Ana e obrigado 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 mesmo obrigado a Duf obrigado Sandra obrigado Maestro Sport Marcio preciso só aqui que eu anotei para não esquecer e acreditar é muito importante o crédito a Duf o presidente a Fernando a Sandra muito obrigado pela condução pelo carinho a produção toda que assistiu que ajudou a produzir com vocês gente falando Chiquito Marcos César Maurício Ricardo que eu tive contato a Casa Mises que sempre parceiraço que sempre está por perto nos ajudando com qualquer coisa todos do do Quinteto a Xisto logicamente comandar musicalmente toda a história René Dilca Tiago Ulisses e Nilson obrigado por tudo sempre a Adelson Renatinho também todos da orquestra da nossa orquestra que estão ali às vezes não tem como em toda uma produção de levar 20 músicos assim mas eles estão em toda essa história onde estou com Adelson Renatinho sozinho agradecer demais a vocês a todos por tudo a poesia de 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 Manuel Barros que ele fez me emocionou mande para mim por favor sou fã demais sigamos acho que o bebê chegou aqui Tonzinho vai para lá que eu estou finalizando aqui não você tem que ir aqui é Tonzinho acabou de chegar aqui e eu tenho que finalizar Laila vai para lá Laila chegou Lili preciso finalizar aqui por favor aí é que isso urgente eles entraram aqui não por favor estou pegando instrumento aqui lá lá só por favor Tonzinho para lá vamos finalizar gente é urgente Lili estou aqui ao vivo aqui Tonzinho por favor Tonzinho vai para lá vai gente desculpa mas eu vou finalizar as crianças na sala eu deixei aqui não Tonzinho não Tonzinho estou vivo aqui pelo amor de Deus vai aí o que acontece é aí que sigamos com muita com muita direção com muita calma com muito cuidado já falou tudo que tem que falar sobre esse cuidado que temos que ter Renatinho fazem poucos dias que ele saiu do hospital Renatinho renascer Renatinho da guitarra é mesmo? agora 3, 4 dias ele estava internado muito mal se recuperou e está agora se recuperando em casa já está em casa e há 10 dias atrás ele perdeu o pai com a Covid de Renatinho então esse vírus realmente ele está aí por perto cada vez mais próximo e a gente realmente tem que se cuidar muito séria mas é isso dentro do que a gente consegue fazer o que o X falou vamos fazendo realizando sonhos não tive como ser presencial mas estou realizando mais um sonho nesse mês agora daqui a 15 dias eu termino minha graduação porque estudei então estou terminando minha licenciatura agora completei 50 anos também no dia 12 de outubro e com 50 anos estou terminando minha licenciatura e minha graduação já quero gostei tanto já quero emendar com minha pós com meu mestrado talvez eu passe até aí na Paraíba procurar um lugar para fazer que é mais outro sonho que eu tenho que agora não quero parar de estudar e é isso agradecer a todos pelo carinho pelo amor contem comigo sempre e como sou fã também como não sabe de poesia nasceu esse livro de poesia recentemente né o Sementes um livro de poesia livre mas sou fã da poesia dos poetas cantadores né das obrigações das métricas e tal e quero finalizar aqui homenageando um mestre meu que eu sempre ouvia tudo que eu mais ouço na minha vida são os poetas populares João Paraibano pode ser rapidinho então tem uma sextilha muito famosa João Paraibano né mas eu quero entrar com uma menos de ai meu Deus mas daqui a pouco eu lembro mas João Paraibano falou assim eu tive a oportunidade de conhecê-lo e passar uma semana inteira com ele almoçando um café da manhã em São Paulo João Paraibano falou assim eu olhando a estiagem deitado na minha rede vi um açude sem água com três rachões na parede e uma abelha no velório de uma flor que morreu de cedo um quadro triste mas lindo do sertão ai vou lembrar daqui a pouco o nome do poeta que eu homenageio ele logo quando ele faleceu que tem uns três, quatro anos eu acho João Paraibano uma moto atropelou ele não parece mas aí Diomedes Diomedes Mariano foi ele escreveu assim João que cantava tão bem infelizmente partiu um coveiro meu amigo disse que ontem viu no claro da lua nova que um verso rachou a cova pediu licença e subiu então João Paraibano os poetas populares tudo obrigado por tudo gente com teto obrigado por tudo Sandra quem sabe a gente ano que vem não se encontra por aí pelas universidades vai ser valeu eu descobri a publicação do seu livro que foi o ano passado sementes mas quando eu descobri não deu mais tempo de tentar comprá-lo eu vou enviar pra você eu tenho como enviar eu vou enviar pra você vou pegar os contatos endereço que enviou com o maior prazer eu agradeço muito porque fiquei muito curiosa louca pra mim eu não sou nem poeta nem escritor mas eu resolvi escrever e minha filha ordenou lance pai lance pai por favor eu não sei o livro de poesia livre que eu escrevi pro meu avô que eu não conheci Teotônico eu vou estudar Taraneto que eu não vou conhecer tampouco ali e li o meu filho com 11 anos fez as ilustrações o que ele lia ele entendia ele deseava qualquer coisa mas ele arrasou eu vi e vi que era uma paixão antiga um depoimento seu dizendo que gostaria de ter sido poeta popular não é? é verdade eu vou ler aqui um último comentário quer dizer tem vários mas eu vou ler esse aqui pra encerrar os comentários é de Silvio Ribeiro e ele diz Spock você cantando ou fazendo mímica o que vai aparecer é o tamanho da sua humildade a grandeza do seu sucesso muito obrigado obrigado pelo carinho gente eu gostaria de agradecer a todos e todas que estão conosco até agora os que nos acompanharam nos visitaram logo ao início do nosso programa eu recebi mensagem da nossa querida deputada estadual Cida Ramos a professora Cida um abraço e vários outros que estão no chat muito obrigada a cada um eu vou me permitir como hoje é o encerramento deste ano do Quinteto Convida em Casa eu vou me permitir ler aqui uma espécie de manifestozinho no nosso encerramento deste ano fechando as atividades artístico-culturais na verdade a intenção não era ler eu escrevi mas eu não tive tempo nem de reler então eu tenho que aqui fazer é o improviso aqui então acho importante dizer que nós estamos chegando ao final de um encontro que começou falando de luta e de resistência então acho importante dizer que nós conhecemos muito bem a importância da arte para a construção de uma sociedade plural respeitosa em relação às várias formas de expressão cultural a arte que atravessa fronteiras que unifica que desafia a censura os preconceitos que acolhe os afetos amplia a sensibilidade a arte que nos ensina outras linguagens aguça e areja a nossa sensibilidade nossos sentidos alarga e refresca nossa visão de mundo empresta novas cores e formas ao nosso viver na verdade não há um só grande pensador da política nos séculos 20 e 21 que não tenha considerado a importância central da arte e da estética claro para a política então eu acho importante dizer que a política cultural da Adolfi é parte ativa da nossa política sindical mesmo nesses tempos difíceis de pandemia nós fomos capazes de nos reinventar e não foram poucas e nem pouco expressivas muito pelo contrário as ações que nós realizamos então aproveito aqui para agradecer todos os artistas e produtores culturais que participaram de todos os projetos da Adolfi neste ano e então eu evocaria o Quinteto com Vida em Casa nas seis edições que nós conseguimos realizar esse ano com toda dificuldade né Xisto inventando esse terraço cultural virtual uma réplica né do nosso terraço cultural lá na sede da Adolfi no Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba mas enfim inventamos um terraço cultural virtual e levamos a efeito seis edições belíssimas que estão todas documentadas no canal da Adolfi PB no Youtube nesse sentido acho que o Quinteto com Vida em Casa fica como um emblema da celebração que nós fazemos a arte o Quinteto da Paraíba né com uma arte que aproxima com esmero técnico talento e criatividade a cultura erudita e a cultura popular então na pessoa de Xisto Medeiros esse camarada amigo a pessoa extraordinária é uma dádiva ser amiga de Xisto Medeiros então na pessoa dele nós gostaríamos de agradecer a cada um dos integrantes do Quinteto da Paraíba espero que nas próximas edições todos eles possam estar conosco aqui e esse grupo que é um patrimônio da nossa universidade a todos vocês obrigada por trazerem ao nosso convívio ao convívio do nosso sindicato a sua arte e a arte de tantos artistas de renome no cenário da música brasileira eu gostaria de dizer também que nós já estamos de olho em 2021 e que haja cada vez mais arte e cultura no contexto da nossa vida e da nossa luta sindical que a festa nos arrebate que a emoção e a alegria nos contagiem nos irmanem em nossas lutas por um mundo melhor uma sociedade mais justa mais igual mais fraterna aos que nos acompanham e estão conosco até agora continuem conectados com o nosso canal do youtube porque o show não pode parar depois que nós saímos da tela a festa do frevo continua com a exibição de uma compilação imperdível especialíssima de apresentações do maestro Spock e o quinteto da Paraíba então obrigada mais uma vez ao quinteto obrigada ao maestro Spock e eu vou me permitir uma despedida com uma frase que eu roubei do próprio maestro vocês continuarão juntos pela eternidade vocês e o frevo boa noite gente não desliguem a festa continua vamos à compilação obrigada e aí e aí e aí e aí e aí Música 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 Não deixe não que um bloco campeão Guarde no peito a dor de não cantar Um bloco a mais é um sonho que se faz Dos pastorinhos da vida singular É lindo ver o dia amanhecer Com violões e pastorinhas mil Dizendo bem que no Recife tem O carnaval melhor do meu Brasil Música 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 Quem é de fato o Pernambucano Espera um ano e se medra a brincadeira Esquece tudo quando cai no frego E o melhor da festa chega a quarta-feira Que é de fazer chorar Quando o dia amanhã se abrir o frego acabar Liga aí minha gente Quarta-feira ingrata Só pra contrariar Quarta-feira ingrata Chega tão depressa Só pra contrariar Música 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 E está comprovada a origem do frego Vá Música 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 Música